recado para ficar gravado esse recado a beleza e atenção começou mais um encontro da Cripto Jornada já estamos com a Cristiane aí o André Ferreira chegando na área o Taiwan cansado para cacete o tempo inteiro é impressionante negócio vai lá Deusa você tem um recado para passar para a galera tem sim pessoal criptotrilheiros em ação nesse próximo domingo eu Taiwan mais uma galera a gente vai estar explorando esse tema rico e maravilhoso na virada empreendedora em São Paulo na FGV através de uma palestra de abertura feita pelo nosso amigo Taiwan e em seguida um painel de discussão com mais algumas pessoas e não não é FGV São Paulo Vânia é eu que vou estar me deslocando para lá eu tô em Minas mas vou estar indo para lá e é um evento e muito bacana uma virada empreendedora 24 horas de palestras encontros workshops enfim uma programação muito rica e intensa e nós estaremos lá na arena futura inovação e o nosso tema seria o block chain além do Bitcoin o tema da nossa palestra então quem quiser de alguma forma estar participando ainda que não seja presencialmente pode deixar aqui ou escrever na página alguma questão pergunta ou alguma provocação que eu como mediadora possa estar levando isso e espero que a gente não confirmaram né se vai ter online ou não né eu acho que não cara porque tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo né eu não sei acho que não viu meu celular tá muito rápido para passar pelo Facebook né se alguém tiver lá é a gente vê né se alguém da plateia lá pode fazer um livezinho alguma coisa legal seria massa né que é um evento interessante é um evento gratuito não a gente até tinha um lote gratuito mas eles já se esgotou sabe a chegaram a divulgar nas redes na verdade eu moro em São Paulo eu moro eu ofereci eu ofereci eu ainda não eu ofereci com os amigos eu tô esperando confirmar é porque nós enquanto nós enquanto nós temos nós temos algumas entradas eu tô esperando a galera confirmar e se ninguém avisar é beleza beleza disponível para usar é o lote gratuito ele foi colocado nas algumas redes na rede mulher empreendedora mas eu creio que ele já se esgotou rapidamente mas eu acho que vale super a pena ainda que seja um valor né de contribuição porque a rede realmente ela coloca valores até bastante solidários assim né então você coloca lá um valor que você pode geralmente os eventos são assim você pode contribuir com x com y com z e porque é justamente para promover mais inclusão e acesso de mais pessoas e a programação é muito intensa rica vários temas várias arenas e nós especificamente vamos estar na arena futuro inovação né vamos falar de um futuro já presente mas é assim que a maioria das pessoas ainda enxergam né o tema blockchain e bitcoins aí mas o nosso painel ele trata exatamente do além do bitcoin então a gente vai realmente provocar discussões é em cima disso e os painelistas também são bastante variados né incluindo um case prático de um banco comunitário na comunidade do campo limpo São Paulo e onde ele promove acesso e inclusão a várias pessoas através de uma economia solidária através de financiamentos e linhas de crédito aí para quem está à margem do sistema bancário e o blockchain e as criptomoedas para ele talvez seja a grande saída né para tudo isso ele tem um dinheirinho de papel que foi criado para uso na comunidade então ele vai estar levando esse case mas ele tem estreitado aí o seu interesse em cima do blockchain e das criptomoedas ele vai falar com a gente inclusive tá parece que ele tá bem numa casa lá né é a galera da tem apoiado né contribui eu acho que 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 a prospera vai ter um espaço lá é eu entendi dessa forma também que eu vejo a galera até contribuiu significativamente para isso né é eu vi na época o chamado então quer dizer olha que incrível a gente ter um banco né vamos pensar assim que emita a moeda prospera aí e ou não né pode ser outra ou não vai ser um banco é exato não acabaram de lançar um banco um banco todo baseado em em criptomoedas em blockchain mas o banco não tem nenhum tipo de centro de controle de nada nem de emissão de nada inclusive só um banco para enfim se enquadrar em legislações estatais vai ser interessante até legal mandar para ele talvez dar uma olhada que pode ser interessante legal legal onde você viu isso tem esse se escorreu um monte aqui uma galera no facebook postou e tal poli poli alguma coisa deixa eu ver aqui ah é ué achei de repente até um case legal para colocar como polibios eu vou botar aqui coloque aí então galera quem quiser estar presente lá sem se fazer presente pode deixar aqui alguma pergunta alguma alguma peraí polibios ah legal vou acessar aqui tá aí uma massa pode deixar sugestões perguntas dúvidas provocações enfim o que quiserem que eu fico encarregada de estar sendo porta-voz aí desses cripto trilheiros aí que a gente tá junto nessa jornada aí eu acho que seria muito massa se vocês pudessem estar lá conosco de alguma forma tá bom eu vou ficar aqui no mudo e talvez sem imagem mas eu tô aqui presente tá escutando com vocês aí e de vez em quando eu apareço mas eu não quero perder o foco aqui tô numa correria tô mexendo com outros eventos também em São Paulo vai ser uma maratona de quatro dias e três eventos então eu tô bem minha cabeça tá uma coisa com tanta coisa que eu tô fazendo mas eu tô aqui tá bom é claro Deus imagina vou manter o mudo aqui mas a galera se juntar aí fala o seu nome você aparece foi 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 mesmo não claro tô fico aqui com o fonezinho de ouvido aqui tá tô na área aqui tá bom vamos aí com a lidiane 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 primeira vez que a gente tá te vendo porque você já pode fazer é isso mesmo fala um pouquinho aí como é que você outro dia compartilhou comigo que você tá livre aprendentemente né fazendo suas explorações investigações fala um pouquinho de como tem sido isso compartilha com a gente aqui se você quiser claro exatamente ah muito legal né tipo esbarrei em vocês aí nesse mundo novo e é bem interessante assim eu acabei encontrando assim esse é com vocês com com essa nova com blockchain com bitcoin numa época que eu tava desempregada né então eu tinha tempo mas aí eu tenho tempo só que o meu foco ficou meio assim é não consigo focar exatamente numa coisa só e por ser tão novo assim eu acho que pra mim é um pouco é eu tô encontrando dificuldade assim porque você se depara com essa situação que você tem que que buscar conhecimento e buscar conhecimento e em paralelo você meio que fica se perguntando como é que eu vou conseguir trabalhar com isso mesmo né porque como eu tô sem fazer nada aí eu fico assim pensando assim ou eu busco conhecimento e vou para o mercado tradicional ou eu tento uma coisa nova tento ou em paralelo também acho que essa grande é minha grande dificuldade assim e várias dúvidas né é muito novo assunto é muito disruptivo assim é muito complicado assim porque você fica pensando poxa vou mudar muita coisa vou ter que é muito complicado eu acho que eu tô achando assim vem o comecinho e sei lá dá um medo da uma insegurança e você não tem onde buscar ele uma coisa aqui uma coisa ali é tudo muito novo que vocês falam mas é muito interessante eu acho que depois que você conhece um pouco você realmente fala não é é por esse lado mesmo a gente só precisa achar um jeito de se encaixar né de é como se tivesse uma esteira correndo e como é que eu vou conseguir pular nessa esteira e sei lá e conseguir manter o ritmo né bem complicado assim mas é bem legal é interessante assim dá toda aquela ansiedade de você tá no numa nova linha de pensamento né poxa é uma nova galera pensando diferente com a expectativa de um mundo realmente ser novo mesmo de você fazer coisas novas coisas que você não imaginava assim é uma coisa louca assim e quanto mais eu vejo vocês falar e eu falando desse jeito né eu tento falar para outras pessoas as pessoas falam poxa você tá falando falando não tá falando nada eu falei mas é assim eu participei de um bate-papo e eu me senti mesmo assim parece que as pessoas falam metáforas né é uma coisa nova mesmo é bem interessante assim eu tô adorando e infelizmente eu não tenho ninguém assim do meu lado pra encher de perguntas só vocês virtual fica meio assim é bem legal bem legal é isso que você tá falando é sensacional de muitas formas assim porque todo mundo que tá envolvido na cripto jornada primeiro fica tentando entender que porcaria essa é essa né que já vem com toda aquela base de expectativa daquilo que já se conhece né bem é uma jornada então é cripto jornada como é que essa história de cripto jornada letícia tá linda tudo bem meu amor e o caô e fala caô e caô e caô e zito é muito bom e aí acontece fica fica uma situação de que a pessoa que já vem com aquela informação aquele entendimento né aquela perspectiva de que é uma jornada então se é uma jornada deve ter um guia certo ou ou não foi uma jornada por minha conta ou com o outro e aí depois essa história do cripto né que que cripto que que cripto é esse né é criptonita é cripto é o que criptografia e criptografia tem a ver com a jornada né então botando essa forma bem básica mesmo porque essa que é a ideia né é gerar todos esses questionamentos assim gerar todas essas estranhezas né e a estranheza gerar curiosidade né pra sabe a gente tem essa coisa intuitiva né essa coisa instintiva intuitiva e curiosa de querer entender as coisas né é obviamente que a gente a gente vai fazendo isso com as nossas lentes né com as lentes que a gente ou que colocaram na gente literalmente né programaram essas lentes na gente ou com as lentes que você tá começando você tem naquele momento ali na naquele momento de vida naquela coordenada na sua vida naquele momento entendeu então é muito legal eu entendo essa sua entre aspas aflição entre aspas é que é um misto de várias coisas porque isso é aprendizagem na veia né isso é livre aprender na veia mesmo em todos os sentidos Rodrigo Messias direto de cavalcante lá de Goiás e aí meu querido tudo bem cara e aí beleza que prazer em ver você rapá boa boa hoje a Camille não tá aqui pode dizer que você tá bonito pra caramba mas você tá bonito cara obrigado velho você também tá bonito tá bonitão tá bonitão então é isso sabe Lidiane aí é é sensacional aí não tem exatamente né um lugar pra ir correto um lugar pra chegar né tem vários pontos de partidas né tem várias formas de se apropriar né aí que surgiu essa ideia da criptotrilha né fazer trilha se você explorar com outro papá é isso que eu tava refletindo de ontem pra hoje e que resultou no post que eu fiz hoje que eu né compartilhei na estação inclusive mas é isso é muito bom ouvir você é muito bom ouvir você é e é muito bom a gente ver que sabe as pessoas vão se achegando de um jeito ou de outro né a gente vai pelas migalhas nessa trilha não é que vocês já começaram então é bem isso mesmo a gente vai pela informação que vocês deixam e é muito legal mesmo não e o detalhe é o seguinte é a geração de de outros tipos de encontros né outros tipos de dinâmicas seja presencial virtual isso já tá começando a a também a existir que me deixa eu Itavan como inicializador a gente fica muito feliz com isso porque afinal de contas essa não é ideia né a ideia que a gente esteja sempre aqui né com isso né por exemplo já houve você deve saber disso é uma semana aí que eu não consegui que ele não conseguiu acabou não rolando ou seja vai chegar uma hora um momento um dia em que eu não vou conseguir nem ele vai rolar do mesmo jeito alguém vai alguém vai puxar alguém vai ancorar entendeu alguém vai convidar essa que a ideia toda entendeu essa ideia de desapego né desapegar e de cocriar com o outro isso sim eu concordo com você que é uma grande novidade não é uma é uma grande disrupção embora seja uma coisa que é inerente a nossa espécie inerente ao que de humano habita entre a gente né e não deveria causar tanta estranheza coisa né não deveria causar mais causa porque está tão condicionado a uma forma não humana e inumana né que a coisa fica meio meio louca nesse sentido né é legal também ser desse jeito porque as coisas começam soltas assim você acaba indo para o caminho que você realmente acha que deve não seguindo fazendo o mesmo né do que as outras pessoas porque é isso que a gente tá acostumado realmente entrar já tá tudo pronto fazer o mesmo e realmente dessa forma é mais diferente assim você é mais liberdade tem nenhum guru não tem nenhum guia não tem entendeu nenhum mestre não tem uma relação assim né é evidente que por exemplo nossa conversa que eventualmente fica mais conferente né mas toda a ideia é ela ficar desconferente gerar muitas conversas né é pra gente poder entender sua perspectiva melhor pra você entender a ideia toda essa né gerar um fluxo de conversas constantes diálogo de interação de troca constante que isso que vai dar vida sabe de as narrativas né que se formam que acabam gerando criptotrilhas né que é o grande barato né então é isso assim mas isso que eu falei pra você agora eu já falei várias vezes tô entregando mas é o que eu tava falando hoje à tarde com meu irmão sobre isso é a gente passa 20 20 anos quase da vida sendo ensinados de que o jeito certo de aprender é você olhar pra alguém estudar buscar conteúdo armazenar conteúdo guardar a coisa na memória e aí quando seja se você é jogado no ambiente assim de interação de conversa de exploração onde a coisa emerge na interação a gente fica meio perdido a gente se sente perdido mesmo eu lembro quando eu fiz a primeira vez que eu participei de um processo assim achava porra não mas onde é como é que é como é que é onde é que eu vou onde é que eu vou e aí quando você começa a entender que é na interação mesmo que você vai aprender e é muito mais rico é quando você realmente aprende né você não grava só na memória você aprende aí que é o tanto que os grandes ambientes de aprendizado eles não são escolares digamos assim do jeito tradicional se aprende muito mais em ambientes interativos Exatamente igual aquele post que tava lendo do médium que você compartilhou bem legal essa ideia de que tá mudando a forma de se aprender e como tá caminhando pra esse lado mesmo na verdade nem tá mudando né ela é assim ela é natural e a gente tá simplesmente a gente se deu conta a humanidade tá se dando conta de que o modelo ensinagem não gera nenhum tipo de inovação não gera nada novo o novo não emerge desses ambientes normalmente o novo emerge de ambiente e isso aqui é uma coisa eu tenho acompanhado muitos processos de ligados a blockchain criptomoedas que estão rolando e você não vê essa abertura de se fazer coisas no formato que a gente tá fazendo aqui porque tá todo mundo ainda mais quando envolve tecnologia e o André deve ser mais ainda que daí a galera assim parece que fica mais presa tem que buscar alguma coisa super técnica e tatatá e tatatá sendo que na verdade a maioria dos programadores aprenderam a coisa só na pura interação conversando a maioria da galera nunca foi pra escola muitos nem nunca foram pra faculdade e a galera fica presa a querer ir no modelo tradicional é mas é bem polêmico né se você a gente fala que realmente essa é a forma tradicional que a gente se aprende mas é bem polêmico você falar assim ah eu não vou fazer faculdade aí todo mundo fica chocado tipo eu vou abandonar minha faculdade meu Deus não como se eu estivesse indo pro suicídio pelo amor de Deus não passar isso é o choque de é um choque né porque é um processo novo né por mais para gerações antigas né família e tal as galera não quando você não tá trabalhando na sua área digamos assim né e como o mundo tá estruturado também né já tá nesse modelo então todo mundo já sabe o que tem que fazer terminar o segundo grau, faculdade, emprego e pronto é verdade é meio que vocês são realmente e contra a maré né então acho que esse é o grande desafio isso eu tava até falando com algumas pessoas que já fazem o Vinicius um deles e eu conheço bastante gente que faz isso há muito tempo eu sou um aprendiz ainda nessa coisa os tempos hoje são muito favoráveis a isso os tempos são, tem muita gente pelo menos você começa você começa a se deparar com várias pessoas fazendo isso e com esse desconforto com essa vontade de fazer coisa nova, diferente não no modelo padrão não seguir o que a gente é pré-determinado que acham que a gente precisa fazer então acho que cada vez mais o acolhimento é maior pra quem tá com essa emoção de fazer isso né mas o grande valor ainda tá no conhecimento né eu vi numa entrevista acho que foi você que falou que o que mais você pode fazer hoje é aprender como tudo funciona né o que mais valioso você pode fazer é saber realmente é quando alguém me pergunta o maior investimento sobre Bitcoin e tal eu financeiramente não faço nenhum tipo de recomendação assim a não ser pra pessoas próximas que vêm conversar comigo mas o meu maior investimento é esse é você se dedicar a aprender e não existe ambiente mais rico do que esse tipo de ambiente e pra aí sim você encontrar né nas suas necessidades diárias que vão nascendo nas necessidades da sua rede onde você pode usar isso pra atender essas necessidades é inclusive Lidiane tem é muito interessante quando você começa a estudar né a investigar a entender a querer entender o que que afinal de contas qual é a diferença de ensino pra aprendizado você começa a ver que a água e azeite entendeu são coisas extremamente distintas né não que numa dinâmica de ensino não possa haver um lapso de aprendizado momentâneo né mas o problema da questão do ensino é que ele é permanentemente programado e condicionador ele condiciona você a pensar a partir de uma determinada perspectiva e ainda quer fixar essa perspectiva como uma perspectiva de referência pra aquele assunto correto? o problema do ensino é esse é o é constante condicionamento pra você reproduzir aquilo aquele conteúdo correto? que está sendo transmitido pelo professor ou por quem está passando correto? e detalhe num ambiente já completamente configurado pra isso né um ambiente onde todos ali estão numa relação de serem guiados ou mais contemporaneamente né serem facilitados né pra pra aprender ou depreender aquele conteúdo correto? aí você pode me perguntar mas pô Vinicius isso isso é ruim assim cara não é que seja ruim apenas que seja limitador entendeu que eu tô falando assim porque limita você você até pra você entender o seguinte todo todo desenho de escola ele é baseado ele nasceu e foi baseado pra gerar gerar reprodução de de conhecimentos apreensão e reprodução de conhecimentos mais especificamente conhecimentos técnicos entendeu uma coisa um pouquinho mais técnica ligado a tecnologia né do que propriamente é perspectivas sofistas ou filosóficas do que é estar vivo etc quer dizer é a escola por si ela tem essa essa característica né de reproduzir de passar um determinado conteúdo você digamos ser ensinado entre aspas aprender aquele conteúdo reproduzir aquele conteúdo com a máxima eficiência possível correto pra que ele seja aplicado no caso tecnicamente né pra um mercado de trabalho correto então o desenho da escola é esse e ele nasceu num contexto histórico onde isso fazia sentido correto é o modelo industrial ele fazia sentido ele fazia total sentido quer dizer havia quem na época e eu não vou entrar aqui nesse detalhe mas havia quem na época contestasse isso houve muita contestação né com relação a isso mas fazia todo um sentido a questão é que a todos nós passamos a ter a escola a escola como referência como sinônimo de educação entendeu sim ela virou sinônimo de educação quando alguém fala educação o que vem na sua cabeça escola exatamente entendeu é imitando educação é uma coisa quando você quando você começa a olhar para o que que é educação educação é o que a gente está fazendo aqui agora juntos correto educação é a experiência de estar com o outro é conviver educação é aprender com os sentidos né veja nós quando somos crianças e bebês a gente está sempre aprendendo o tempo inteiro a gente está lidando com todos os nossos sentidos de forma interativa concorda comigo concordo é isso mesmo permanente né depois nós somos condicionados eu digo dizer que nós somos condicionados nós somos ceifados né nós somos conduzidos para o matador literalmente exatamente agora você não vai mais fazer todo esse tateamento você não vai se borrar mais com chocolate você não vai sujar mais correto você não vai mais se machucar você não agora agora você não pode você não pode ficar gritando brincando na hora que você quiser porque tem hora do recreio tá hora do recreio que é hora de brincar isso causa o desconforto para a pessoa que aí você vai realmente vai falar assim não sou eu que estou errado porque eu também nunca me encaixei assim realmente realmente você vê que tem alguma coisa errada e só que aí as pessoas tendem a apontar o erro é você né não você que não aprende direito você que é burro você que se você não se enquadrar realmente é e aí é realmente é o matadouro né porque aí você vai morrendo aos pouquinhos né você vai seguindo a vida inteira com alguma coisa errada uma pedra no seu sapato alguma coisa que você acha que não tá legal aí mas é tudo passado como se fosse ah não é o caminho é esse mesmo o ensino é isso é e você vê que tem alguma coisa errada mesmo talvez é nesses novos tempos faça as pessoas enxergarem né realmente você vê uma luz no fim do túnel ali para novas formas de fita mesmo né de porque realmente se interfere na nossa vida geral assim não é uma questão isolada não é nada isolado e é sistêmico na realidade é é uma coisa sistêmica tá no desenho da sociedade né da sociedade tem inclusive um filme que eu não sei se você já viu que em inglês é Spooling the World né que é escolarizando o mundo você já viu esse filme? não nunca vi ele inclusive é um filme que tá já tem ele legendado eu acho que é até dublado se não me engano né Taivan eu acho que é até dublado tem tem quem é que pode fazer essa busca e botar o link aqui para ela ver é só fazer a busca escolarizando o mundo é ou unschooling the world e legendado ou escolarizando o mundo eu acho escolarizando o mundo vocês não vão achar não mas pode buscar de repente é escolarizando o mundo tem né é tá no youtube e você vai vai perceber Lidiane que a usaram a a proposta da escolarização tá aí ó usaram a proposta da escolarização é como forma de conquista cultural de outros povos entendeu? a escolarização matou a valorização que todos nós dávamos como tribos ainda sem ainda o desenho de civilizações as sabedorias ancestrais correto? ela literalmente matou ela eliminou da face da terra isso ai você diz assim mas eliminou não ela existe existe ela existe ela tá espalhada né você consegue ainda esbarrar em pessoas que estão ligadas né nessa mentalidade nesse entendimento de realidade de mundo né e por que que você consegue? porque o grau de separação de todos nós tá diminuindo Lidiane esse aqui é o grande barato então a gente tá cada vez mais esbarrando em pessoas em contextos em realidades em gente em pessoas que estão com uma vibração completamente diferente entendeu? e aí você começa a perceber que o sistema esse sistema que a gente acabou de falar que ele deve ter aí com a escola uns 300 anos 300 para 400 anos ele tá rateando ele tá literalmente rateando entendeu? e aí quer dizer é por que? porque tá diminuindo o grau de separação tá aumentando a potência de interação entre as pessoas em conversa e diálogo tá gerando muita estranheza e ruído correto? então a sala de aula e a escola e a sala de aula não vão dar conta disso já não davam não vão dar mais já não dão mais entendeu? então é por isso que tem muita gente que não vê nenhum sentido né ir pra escola tem famílias inteiras famílias inteiras é que não vê sentido nenhum nisso já tem cidades inclusive até pequenos países que estão acabando com quer dizer estão acabando que eu digo assim estão colocando como estão colocando como proposta de educação digamos política pública né toda e qualquer manifestação de educação ou seja desde a não escolarização passando pela pela dinâmica de livre aprendizagem pegando comunidades livre aprendentes entendeu? a coisa é muito rica e tudo isso que eu tô falando pra você tem um vasto material um vasto material pra você poder mergulhar quer dizer parece uma coisa de pouca gente né? parece que parece é que a gente olha só pro redor mas realmente né? é eu sei a questão é que quando a gente olha ao redor da gente se a gente tá muito estático né? muito localizado muito territorializado fica parecendo aquela né? só que é com quem você digamos tenta conviver no dia a dia porque eu converso sempre com o Taivan com isso com a Letícia também até mais tempo é que essa coisa da a convivência é diferente da coexistência né? por exemplo imagina as pessoas de uma grande metrópole uma grande cidade coexistem umas com as outras né? eu existo você existe mas a gente não que era o troco não há convivência cada vez mais tem até o manifesto convivialista sabia disso? hoje em dia tem o manifesto convivialista o manifesto depois eu boto o link aqui eu vou calar a boca e vou botar o link aqui é muito interessante porque é um manifesto que fala justamente desse dessa apropriação de uma dinâmica que é basicamente humana é tipo da aprendizagem tipicamente humana dessa coisa de conviver né? gerar narrativas aprender uns com os outros entendeu? muito interessante esse resgate né? porque nós nós éramos assim e nós somos ainda e é isso um pouquinho falando pra caramba agora eu vou ver aqui se eu acho o nosso do manifesto que eu falei quem quiser falar alguma coisa fica à vontade deixa eu ver aqui deixa eu ver aqui Rocha 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 Oi. Oi, gente. Maia. Oi. Maia, Maia, Maia. Ai, que calor. Que prazer, Maia, ver você de novo. Estava correndo, estou morrendo de calor. Está um calorzinho, né? Assim, coisa e tal. Ei, Maia, do último encontro para cá, quais foram os mergulhos que você fez aí? Ou não mergulhos, né? Eu não dei o tempo de fazer nada por enquanto. Eu não tive nenhum mergulho nesse sentido aí, a não ser que eu achei um debate sem querer de blockchain de uns economistas, daqueles empíricos. do Fernando com o cara da Empíricos. Uma galera que assistiu a isso. Galera o quê? Eu não assisti. Muita gente compartilhou, porque foi uma coisa de um... É, fizeram um showzinho na internet que ia ter esse debate. e foi patrocinado por um canal do YouTube. Isso é bem, bem, bem ligado à questão financeira. Sim. Eu assisti quase todos no vídeo terminal. Você assistiu? O que você achou? O que você achou? nada de mais, assim, do que a gente conversa aqui. Basicamente a mesma coisa. É, só os caras, eles entram... Era uma conversa mais para levantar a questão de... Bitcoin é como investimento financeiro. Investimento, né? É, que é o ponto que... Não, não... Para mim, pelo menos, não tem... Não me chama tanta atenção. É, o lance é que o... Boa noite aí, pessoal. Boa noite. Eu não cheguei a assistir esse debate, mas o lance é que o cara que estava participando com o Fernando Urich lá, é da... Da Empiricus, né? E ele, há uns meses atrás, ele pegou e falou que não era para investir em Bitcoin, que Bitcoin era pôr, ele ia cair. E daí o Bitcoin disparou do preço de lá para cá e daí todo mundo viu, o cara ficou, tipo... Foi, é. Na verdade, o próprio... O próprio Fernando, né, cara? O Fernando, eu não sei se vocês conhecem, o Fernando Urich, tem um canal, Moeda na Era Digital, um canal, assim, super recomendo todo mundo ver no YouTube. Acho que é o melhor conteúdo, assim, em vídeo que galera aqui do Brasil produzindo conteúdo mais nesse formato, o canal dele é o melhor, assim. E ele mesmo, em 2013, 2013, 2014, ele também tem uma postagem dele falando que, tipo, é uma bolha aí, que não vale a nada, não sei o quê. E a maioria, isso aconteceu com muita gente. eu não cheguei a assistir, eu peguei o link, assisti depois. Tem uma conversa do Fernando com um cara que chama... Putz, como é que é o nome dele? Que nome é? É da KPMG. É muito bom, uma conversa, assim, bem interessante. Eles abordam vários temas da aplicação, como o sistema financeiro, de como vai criar oportunidades novas para a fluidez monetária, essas coisas, bem mais interessantes do que essa conversa. Essa semana mesmo, o Fernando postou no Facebook, que liam a capa do Wall Street essa semana, falando que todos os ativos, ouro, dólar, as ações lá nos Estados Unidos, também, estão todas caindo, e o Bitcoin disparando, o sinal dos novos tempos. Mas isso é uma discussão muito de economia, financeira, é muito restrito do blockchain, do que a gente tenta discutir aqui, de todas as aplicações do blockchain, especificamente do blockchain como moeda. Fabrício, Rodrigo, Rodrigo, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo. Fabrício, 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 eu não imaginava que você fosse chegar aqui não, cara, assim, eu coloquei, não sei se você viu o post que eu fiz hoje na chamada linkando a sua busca do que você quer fazer como critotrilha, como exploração com o trabalho que o André está fazendo. O André Ferreira já veio fazer um trabalho nesse sentido de linguagem também, de exploração, de entendimento para quem está em cima do OSBR, como você colocou. Entendeu? Aí eu falei, sabe que o Fabrício vai aparecer? Ele apareceu. Que bacana, cara. Prazer enorme ver você aí. Como é que você está? Tranquilo? Eu também não imaginava não que eu vinha. Eu não estou vindo porque o trabalho ia chegar à noite, eu quero descansar não quero ver nem o computador na frente já. E aí às vezes eu esqueço, às vezes eu estou cansado e tal, eu não venho. Mas eu vi o post que você fez eu pensei, poxa, hoje eu estou menos cansado vou entrar para ver. O Itajan também, não tinha visto ele. nos outros, né? A gente não era irmão. A Lidiane eu não... Na Lidiane eu acho que eu já vi. Não, a Lidiane não. Eu conheci só a Letícia e a Rodrigo e a Maia das outras... que eu estou triste. Então, fala um pouquinho... Todas as jornadas, né? Fabrício, fala um pouquinho de você para quem não lhe conhece, por exemplo, como eu, por exemplo. Eu quase não te conheço, cara. Você não me conhece. É, eu vim só uma vez, né? Então as pessoas me veem pouco aqui na... nesse... na CriptoJornada, né? É. Eu moro no DF, tenho 25 anos. E eu me envolvi por um tempo com essa galera lá da CriptoTransfer, a Just Virtual, traduzi o livro com a galera do Blockchain Revolution. E aí, a partir do momento que eu saí dessa... ali do livro, eu não me envolvi mais. Então eu parei de estudar Blockchain, e fui perdendo ali a... a vibe disso, né? Mas sempre quis aprender mais, né? E aí a gente vai vendo, tipo, o Taivan, o Oswald, essas pessoas que eu já conhecia de outros experimentos em rede, já. É... O Carl, várias pessoas falando sobre isso. Você vai ter o interesse de pesquisar e de saber mais, né? O... Vocês aí do... Dois Gretz também. E aí que... Meu interesse não é só... Não apenas entender, mas incorporar isso nas coisas que eu faço, né? Eu peço assessoria pra quem tem projeto digital, é... Posso trabalhar também em criação de app, tenho um parceiro de criação de app que tá se juntando com o meu trabalho agora. E eu faço muito trabalho remoto, pagamento também, é... O sistema de pagamento tem que ser à distância, eu não encontro meus clientes, então... Ter novas possibilidades de moeda é bem interessante. Que eu já até tenho, assim, às vezes eu faço troca de trabalho, então... É... É... Geralmente eu troco de trabalho, assim, mas criptomoeda ainda não... Show de bola. Você chegou a dar uma olhada naquele... Stimit que eu te mandei, de... Que a galera tá criando uma rede social que você... Que remunera os criadores de conteúdo. Eu lembro que você tava interessado uma época nessa... Acho que eu até te marquei, te botei num post que você colocou e eu te compartilhei essa plataforma. Os caras estão, assim, tá desenvolvendo bem legal o processo deles. deixa eu compartilhar aqui com a galera. Ah, obrigado. É uma rede de conteúdo onde os leitores com a moeda da própria plataforma eles remuneram as pessoas que criam conteúdo, né? Que é o que o Facebook não faz, né? A gente cria conteúdo pra eles e não ganha nada. É bem legal o projeto deles. É um... É no início, mas super interessante. Eu vou... Fabrício, se você me permitir, eu vou compartilhar o PyetPet que você abriu da sua criptotrilha aqui com a galera. Pode ser? Pode compartilhar. Eu vou... Eu tô bem devagar com essa criptotrilha aí. criptotrilha de um... Não, vou compartilhar pra galera dar uma olhada, né? Quem não conseguiu conferir ainda. Aí, gente, esse aqui é o... É a criptotrilha do Fabrício que ele deseja explorar com os outros, né? Aquela coisa da dinâmica da livre aprendizagem, enfim, né? Do alter de tatismo, do alter... Do auto de tatismo, do alter, né? É de rede. Tá aí. É... Dá uma olhadinha, porque... E você, André, principalmente... Cadê o André? Eu... Ah, o André tá aqui. Cadê o André? Ele... Ele... Ele faz umas perguntas ali, umas indagações que eu acho que do que você já botou no GitHub, eu acho que vale vocês conversarem. Você já... Fabrício, se você puder colocar aí também o seu GitHub aí, André, pra ele dar uma olhada. Eu ia... Eu ia até pedir isso, porque... Tá muito bem... Tá muito bom aquele GitHub aí pra galera que tá começando mesmo, tá... É, tá meio bagunçado. Você não tem o GitHub? Não, mas... Pô, isso... Mas tem muito... Tem muita informação ali pra... Pra pegar o base em base, que tá muito bom. Sim. Vou postar aí, peraí. É, eu até procurei hoje de manhã. Eu ia mandar pra uma pessoa aí. Não, mas eu até fiz... Tá aí. Ótimo. Isso aí. Isso aí. Rodrigo, vou aproveitar que você tá aí com a gente hoje. Sim. Vou te compartilhar uma dinâmica acontecendo no encontro passado. Você conhece uma pessoa chamada Nayara, que mora em Alto Paraíso? Não conheço muito povo que mora em Alto Paraíso, não. Mas se eu olhar a cara dela, pode ser que eu a reconheça. Então, a Nayara, ela... Numa busca que ela tá fazendo pra entender, né? Pra se apropriar e entender de novas dinâmicas ligadas a novas economias, etc. Ela... A gente acabou, através do Severino, a gente acabou se falando, né? E ela tá numa vibe muito grande de querer fazer... Ela gostou muito da proposta da CriptoJornada e da proposta das explorações de criptotrilhas, enfim. Conversando com a gente, e depois conversando com o Severino, ela tá querendo fazer uns encontros lá em Alto Paraíso. Quando eu falei de você, eu falei assim, pô, que bacana que a gente pode fazer lá em Carvalcante também. Eu fiquei de fazer a dinâmica, né? O encontro das águas entre você e ela, mas eu acabei não fazendo, né? Mas eu vou botar o perfil dela aqui, aqui no chat pra você, tá? Se você quiser se linkar e, enfim, eu vou dar um toque nela. É uma forma de vocês começarem a gerar conversas e encontros sobre isso, né? Porque, lembrando, o Severino, ele fez uma criptotrilha justamente pra dar conta de uma demanda que existe em Alto Paraíso, que eu acho que existe aí também, que é ligado à questão do acesso à moeda mesmo, a moeda convencional, o real. O Alto Paraíso é mais crítico, certo? Por causa da quantidade de pessoas que vão lá, né? É, exatamente, exatamente. Mas também ele está interessado em, assim como a Nayara, ver novos modelos de Ecovilla, por exemplo, né? Sai um pouquinho do convencional de uma Ecovilla, com todo aquele ritual de consenso, de política, também ligado a turismo. Cara, eu acho que tem tudo a ver vocês conversarem, entendeu? Deixa eu botar o perfil dela aqui. Pode botar. Eu faço tudo assim. Gente, para quem não sabe, o Rodrigo é tarólogo, não é isso, Rodrigo? É tarólogo, né? É tarólogo. Isso. É muito sensacional isso. Eu tenho uma paixão por esse negócio. Então, você podia falar um pouquinho para a gente como é que... Muita gente aqui está conhecendo você hoje. Como é que você chegou nessa história da tarologia, vamos dizer assim, do tarô? Bom, o tarô, na minha vida, aos 16 anos, foi a primeira vez que eu tive o primeiro contato com uma taróloga em Brasília. E aí, eu me apaixonei por isso, frequentei muitos tarólogos. Em 98, eu tive o meu primeiro tarô, que é o tarô que eu jogo até hoje. Mas eu utilizava como hobby, dentro de casa, para alguns amigos. Eu era servidor público. E aí, eu tive que fazer uma escolha. e aí, a escolha era ou me mudar para Manaus, continuar no serviço público, que eu era do judiciário, ou tentar alguma coisa nova. E aí, eu tentava alguma coisa nova para mim, seria um novo concurso em Brasília, era o que me via na cabeça. E aí, nesse tempo, eu tive, mudei para Manaus, vim para Brasília, fui para Brasília. E aí, eu conheci o Empreender-se, que é onde eu conheci o Taivão, o Fabrício, a Maia. E aí, eu comecei a querer utilizar o tarô, alguma coisa ali, porque, eu me sentia acrescentado ali com aquele grupo. E aí, eu descobri que eu podia usar o tarô mostrando a jornada do herói, que era o discurso do Oswaldo. E aí, foi assim. E aí, eu comecei, e aí começaram a me chamar profissionalmente. E é isso que eu faço hoje. Claro que eu tenho vontade de fazer outras coisas, assim, eu estou sentindo uma necessidade de me movimentar. O tarô já existe, enfim. Mas ainda não sei o que é, eu estou respeitando o tempo aqui. De lost, uma hora aparece. E como é que você aprendeu a respeitar o tempo? Isso veio com o tempo? Ou isso é que já nasceu você foi entendendo que era sempre necessário respeitar o tempo, né? Bom, na verdade, quando eu me mudei para cá, foi uma mudança muito brusca, né? Na verdade, tinha muito em mente, eu estava num momento, digamos, louco do tarô, né? Que você se joga numa nova fase. E aí, quando eu comecei a materializar isso, eu fui caindo na real. opa, peraí, não tenho mais emprego, só tenho tarô, como é que eu vou fazer? Aí, vim para uma cidade que é outra dinâmica, né? Difícil, foi. E aí, essa ansiedade de querer fazer as coisas, porque a gente está acostumado, né? A ter que fazer e aqui, o povo não está muito afim de fazer, ou ter que fazer, faz quando quer. e quando está afim de fazer, é um ritmo mais lento mesmo. Eu diria que as pessoas aqui são até acomodadas e a gente tem que ficar até com medo de não entrar no esquema, entendeu? Porque a vida é boa, a vida não tem no... E aí, é isso. Aí, estou aqui, agora já estou feliz, estou tranquilo, foi agraciado. Aí, eu acho que eu passei por uma primeira prova mesmo se era para eu ficar aqui ou não, eu já consegui entender que sim. Ainda tenho muito tempo para eu ficar aqui. Continuo trabalhando com o Tarô, graças a Deus ele me dá tudo o que eu quero. Vivo com bem menos hoje, até porque aqui em Cavalcante a gente não gasta dinheiro, né? Essas coisas são baratas, é o interior do Goiás. Mas é uma vida simples e tranquila, boa. Eu saio ali, vou até ali de bicicleta, posso demorar, deixo a porta da minha casa aberta. É isso. Isso aí, assim, eu tenho que é uma paixão que eu tenho também. Então, as pessoas falam, pô, você se esforça? Não, me esforço não, me esforçava quando eu tinha que acordar oito horas da manhã, bater um ponto, ter que encontrar a casa da minha chefe lá, trabalhar com muito que você não está afim, uma coisa que você não acredita, isso para mim era um esforço, agora eu faço com vontade. Você já fez a horta aí? Já fez uma hortinha aí? Não, eu sou devagar, mas está começando um ano aqui, parece que agora eu já consigo conversar com as peias, tomar café com elas, né? O Rodrigo, essa foto aí de Cavalcante, eu sempre quis te perguntar isso, essa foto que eu estou mostrando aqui. Espera aí, vamos ver, ela não aparece ainda não. Cara, é da Chapada, eu acho que isso deve ser ali em São Jorge, no caminho da janela ali do abismo. Cara, é sensacional, eu sempre pergunto para as pessoas, eu acho que é Chapada mesmo, eu não sei. É, Chapada, total. Mas dá para ver a Via Láctea assim, dessa forma? Cara, o céu é lindo de morrer, principalmente nessa época de seca agora que a gente está, né? Sensacional. Assim, o céu de julho é muito lindo. Claro que aí tem efeito, né? Mas se você ver umas paisagens dessas assim, fácil. É, eu botei aqui essas páginas, primeiro porque... Isso daqui, esse daqui, aí tem muita coisa de Cavalcante aí, você pegou um monte de coisa de Cavalcante, parece. Isso aqui é Cavalcante, por exemplo? Rapaz, não, acho que não, eu não conheço essa área. Chapada de Vendelos. É, mas eu não conheço essa... Deve ser ali para Alto Paraíso, o Chapada é tão grande, agora eles ampliaram, né? Quatro vezes mais, vamos ver, graças a Deus, aí Cavalcante. Agora, essa água bem clarinha aí, assim, aí é Cavalcante, deixa eu ver. Olha que maravilha, hein? Oxe! é demais, isso é demais, você não tem noção do que é Chapada, não. Não tem noção, isso aí é só uma mostra. Eu vou colocar água na boca da galera aqui para a galera ficar, ó, realmente, o que é? é massa, cara. Eu tenho uns amigos que estão indo para lá semana que vem, mas eles vão para Alto Paraíso. É, Alto Paraíso e São Jorge, eu digo que é o filtro, só chega em Cavalcante mais forte, mais guerreiro. Porque Cavalcante é fim de linha, é completamente fim de linha, né? E aí tem só Santa Bárbara, se você botar Santa Bárbara, bota aí para você ver, Santa Bárbara. Santa Bárbara, mas esse cara aqui, você, esse cara mesmo? Só vem para isso e tem milhões de outras coisas, né? Aí o povo só vem para ver a Santa Bárbara, aí vai lá até Alto Paraíso, vai até aqui, vai para Santa Bárbara e volta, não fica. Santa Bárbara, né? É, Cachoeira. Cara, o povo lá do Engenho está ganhando uma grana com essa, é a princesinha da Chapada. Aí é aqui em Cavalcante, entendeu? Aí a galera vem para isso, é a primeira aí, olha lá. Qual das aqui? Todas essas aí de cima aí, dessa água clarinha. Essa aqui eu gostei, olha a foto, olha a perspectiva dessa foto. Uau! Essa aqui, o cara lá de cima da Cachoeira. né? É, aí é um bom bombado de gente que fica. Não dá não, só na quarta-feira à tarde, assim, de amanhecer. Entendi. Na semana não dá. Agora a Chapada, ali em Alto Paraíso, o Prembaba está aí, né? Que é, já ouviram falar do Prembaba, né? Sim, já, já. Aí ele tem uma área lá e aí agora está bombando, aí a galera fica lá em São Jorge, Alto Paraíso, vem pra cá de vez em quando. tirou uma foto de você aqui, ó, você aqui segurando uma cervejinha, ó. Eu? Pô, tu tá de sacanagem comigo, velho? Tá bem que eu não sei, então, pô, aí tá piorou, né? Tô brincando, meu querido, tô brincando, tô zoando, tá aqui. É isso, a Chapada tá trabalhando uma coisa só que tem aqui, tem, que tem vários, agora com essa ampliação do parque, eu sou guia também aqui, sou cobritur, e o povo tá fazendo um curso de manejamento, de manejo de trilha, né? Lá em Alto Paraíso, lá em São Jorge, e a Flávio e outros atrativos, né? Fazer um parque, uma saída daqui que chegue lá em São Jorge, quando é a entrada do parque, Depois de Alto Paraíso. Fazer o Stratec de três dias. Entendi. Vem aí, aqui tem, assim, é bom, que agora é parque, né? A ideia é que seja para sempre. Muito bom. Então é isso. O produtor do que? Fala, mãe. O produtor do que? Não, é que ele falou, eu sou produtor, né? Ou escutei errado? Condutor de visitantes. Ah! Tem guia, e aqui o nome certo, é condutor de visitantes, né? Eu só posso levar uma chapada. O guia, guia mesmo, não, pode levar aqui, leva nessa região, vai para outros lugares, né? Aham. Entendi. Eu só posso guiar aqui nessa área. Muito legal. mas eu gosto de guiar os amigos, mas eu não curto muito, não. Muito legal. Interessante, sabe o que é, gente? É assim... É para cá mesmo, fazer um encontro. é, não, vamos fazer, vamos fazer. Eu botei o perfil da Nayara aí no chat, você viu? Deixa eu ver. É o perfil dela aí para você pedir amizade para ela, eu vou até... vou procurar ela aqui. Quando eu fui naquela primeira, no primeiro criptoencontro que eu participei, logo depois, cara, começou a vir um monte de viragem, informativo, de coisas, falando sobre criptomoedas. Cara, que louco. Até então, eu vou adicionar ela aqui, ela tem vários amigos em comum, a gente conhece várias pessoas aqui. É, sensacional, eu acho que tem tudo a ver. Fala para ela, eu mandei uma mensagem. Show. Já adicionei ela lá, vamos ver se ela vai... Não, tudo a ver. A gente conversa, sim, claro, evidente, tudo a ver mesmo. Eu queria mostrar meu tomate, para vocês. A Maia que vai agora mostrar para a gente fazer coisas aí. Vai lá, Maia, fala. Opa, que lindo. O meu tomate, eu estou apaixonada pelo meu tomate. Olha o tomate, gente. Uau. Ele está assim, bem pequenininho, sabe? Bem pequenininho e nasceu sem querer na frente da minha casa, é porque eu faço a compostagem. Olha que legal, vou falando mais por causa que eu perguntei para o Rodrigo, né? Se ele tinha feito horta. E aí, quando você começa a fazer a compostagem, começa a juntar um monte de sementes, assim, aí, só de você jogar um vaso no outro, começa a nascer coisa, assim, sabe? e esse tomatinho está crescendo na frente da minha casa e eu estou apaixonada por ele, assim. Você não vai mudar. Vai virar um molho, né? Hã? Vai virar um molho. É, todo dia eu olho, eu acordo e falo, ai, esse tomatinho, ele não ficou vermelho ainda aí, a hora que fica vermelhinho, grande, né? E começar a dar outros tomates, assim, porque ele ficou, o caule é tão grosso, é tão forte que eu nem preciso arrarrar, sabe? Que tomate começa a crescer e ele começa a ficar pesado e dobra. Esse é tão forte que ele está indo com tudo, assim, sabe? Então, eu estou com uma esperança muito grande que eu vou ter tomate de molho aqui em casa. Que delícia. Quer dizer, delícia é o prazer de você, né? Você não vai comer esse tomate, vai ficar em exposição aí, tudo bem, já entendi. Eu vou comer, eu vou comer quando ele estiver bom, eu vou comer ele. Uma semana um pedaço para nós. Então, sabe o que eu ia perguntar? Eu, sobre vocês, compartilharam aqui a trilha do Fabrício? Eu, eu não sei se eu, se eu entendo quando vocês falam, assim, a criptotrilha. Gostaria de entender melhor. é apenas um um silogismo, uma união de duas palavrinhas, a gente pode só falar trilha, por exemplo, né? A trilha é uma coisa que você pode fazer uma trilha, não é isso? Você pode iniciar uma trilha, startar uma trilha, ou você pode fazer uma trilha que o outro já fez, correto? E o cripto está ligado à criptografia, a criptografia está ligada à blockchain, porque toda a tecnologia do blockchain é baseada na criptografia, entendeu, Maia? Então, a ideia do cripto, fazer a criptotrilha ligada à criptojornada é por causa disso, entendeu? E nada a ver com o subnome, entendeu, assim, nada a ver com criptonita, assim, imaginar. Mas essa que é a história, entendeu? Essa linguagem, vamos dizer assim, foi surgindo ao longo do tempo, a gente foi, a ideia de criptojornada surgiu conversando, pô, qual é a tecnologia base do blockchain, exatamente essa, a criptografia, né? Então, vamos fazer uma jornada para explorar, então vamos fazer uma criptojornada, assim, criptojornada, e aí, daí que surgiu a ideia de, na jornada tem várias trilhas, não tem? Jornadas, você corre várias trilhas, então surgiu a ideia de criptotrilha. E aqui no nosso contexto, a criptotrilha está ligada ao tipo de exploração que você quer fazer para trazer para a sua vida, certo? Exploração para trazer para a sua vida no sentido de, de como é que eu posso me relacionar com essa tecnologia, que é uma tecnologia que tem, que nasceu para ser uma tecnologia entre e para com pessoas, uma tecnologia social, entre e para com pessoas, para a minha dinâmica de vida, né? E aí a ideia é de cada um fazer um tipo de criptotrilha, né? O Fabrício, no caso, ele está querendo explorar os entendimentos, as linguagens, em torno de blockchain e criptomoedas, né? Que é semelhante à proposta do André, só que o André também quer fazer o co-desenho e a emissão, né? De criptomoedas, correto? Um pouco por aí. se você pegar as outras criptotrilhas que surgiram, as outras propostas de exploração, né? Para se apropriar dessa dinâmica de blockchain e criptomoedas, você vai ver que elas são muito variadas, entendeu? Assim, são variadas mesmo. Assim, tem, por exemplo, o Emerson, que é um hacker, né? É um hacker do bem, vamos dizer assim, um cracker, um hacker do bem. e ele tem uma startup, uma proposta de empreendimento que é para hackear, né? O sistema de saúde. Lembra disso? Que ele já esteve aqui com a gente em encontros passados e você ficou encantada, né? Da proposta dele. Ele já montou uma criptotrilha para quem quiser fazer essa exploração com ele, porque a proposta dele vai estar conversando com o blockchain também, entendeu? Eles vão usar o blockchain para disseminar a informação, né? Então, tá lá. Tem, inclusive, um Palette Pad. Depois eu até posso colar aqui para você dar uma olhada, entendeu? O Palette Pad é apenas um pad, tá, gente? Tipo, tem o Google Doc, né? É apenas um pad dado ao software livre, Open source, não é? É porque é aquela coisa, a internet no Brasil parece que é só Google, Facebook e WhatsApp, né? Quer dizer, a ideia toda é quebrar um pouquinho isso, né? Tem tantas outras formas de navegar na internet, né? A internet é tão vasta, né? Então, eu sugeri usar esse pad, esse bloco de texto, vamos dizer assim, onde você também pode conversar por ali, né? Para você botar o contexto da sua exploração, o contexto da sua criptoatriz, entendeu? O escopo dela, né? O que você quer explorar exatamente com o outro, né? Para você e com o outro. Deu para entender, mais ou menos? Deu, deu para entender. Mas, por exemplo, fica só algumas dúvidas, tipo assim, dá para participar de todas as trilhas ao mesmo tempo? Não, né? Não, né? De cada um, né? do seu tesão, do seu interesse, entendeu? Assim, eu acho que dá, dá, né? Eu, por exemplo, eu estou meio que linkado a cada uma delas, entendeu? A única que eu ainda não fiz nenhum comentário do próprio Palette Pad, né? Foi do Fabrício, ainda não fiz, mas eu já li a do Fabrício. Eu tenho, inclusive, Fabrício, links para botar ali, eu tenho coisas para conversar por ali, entendeu? Só que eu ainda não fiz isso, mas ainda vou fazer. Quer dizer, eu acho que cada um aqui pode fazer, pode, sabe, interagir, trocar e mergulhar da forma como quiser. entendeu? É mais que bem-vindo isso. Porque, assim, como a Lidiana estava colocando, cada um vai fazendo a exploração e a investigação conforme sua curiosidade, conforme as demandas que vão surgindo, entendeu? E é isso. É um pouco por aí o que você escreveu, Fabrício. Eu estou falando que quando eu formato o texto, acabo de escrever e eu termino de escrever e vou ler, ele já mudou de formato, coloco maiúscula, minúscula, trocou as frases de lugar, então, está bem maluco lá. O que? No Pirate? E toda vez que eu entro, ele fica com a formatação alterada. Como se alguém tivesse traduzido, assim, não sei se o que eu estou. É, porque esse Pirate pede, ele tem como característica exatamente isso. As pessoas chegam lá, elas podem agregar mais informação, escrever outras coisas, né? Enfim, a ideia toda é essa, né? É uma plataforma colaborativa, né? Então, toda e qualquer pessoa que se interessar, ela está aberta, não tem senha, não tem código, é aberta toda e qualquer pessoa para poder interagir. Talvez seja por isso. mas é aquela coisa, é só uma sugestão, tá, galera? A gente tem usado o Pirate Pad para as pessoas terem a experiência de usar uma coisa diferente que não seja Google, entendeu? É só um pouquinho disso, tá? Mas tem outros, tem o Titan Pad, por exemplo, que é muito legal também. O Titan Pad é bem legal, o Titan Pad, né? Mas, assim, é só uma sugestão mesmo. Eu não sei porquê, mas eu achava interessante, por exemplo, para eu que não tenho nenhum conhecimento sobre essas trilhas e como elas acontecem, se de repente, uma vez ou outra, por exemplo, eu sou super curiosa de saber sobre a trilha do Fabrício, como que acontece, se de repente, se ele mesmo apresentar isso para alguém que não entende nada, sabe? Se bem que não deu muito tempo também de eu ler, mas da outra vez eu li, não estou lembrando agora, da outra vez eu dei uma olhada, mas não dá para saber, assim, sei lá, como que acontece o processo, sabe? Eu fico super curiosa, assim. A ideia toda é que você interaja com ele, para entender a perspectiva dele, o mergulho que ele está querendo fazer, o que ele está querendo investigar, o que ele está querendo trazer, entendeu? Eu acho saudável a sua curiosidade, correto? Então, perca a timidez e vai interagir com ele, vai conversar. É muito parecido, mas se você lembrar, se você lembrar como era no Empreender-se, que a galera, cada um fazia o seu encontro e tal, é a mesma, mesma, mesma busca, assim. Agora entendi. você abre um processo que você tem, que você quer buscar e está explorando e aí a galera que tem interesse vai colando, vai junto. E a gente, na verdade, o processo todo está sendo animado justamente para que cada um comece a puxar encontros no Zoom, inclusive, encontros presenciais, encontros abertos e vai ganhando potência isso. e até a trilha da E2C, agora com esse processo da Prospera começar a rodar também, essas coisas vão começar a ajudar esses processos a materializar também. Então, começa a ficar mais interessante também. Começa a ficar mais, talvez, visível para quem ainda não consegue pegar tudo que está rolando. Eu estava pensando aqui, será que não seria válido a gente fazer um sitezinho para a gente centralizar essas criptotrilhas, esses documentos? É, te falar que eu pensei também nisso esses dias aí. Não era válido ter um local com as informações, né? Isso, porque daí, por exemplo, a pessoa que chega para conhecer a CriptoJornado, o cara, ele poderia entrar lá no site, ver todas as informações, ver as criptotrilhas, que estão rolando, ver já quem que está fazendo parte, quem que contribuiu, quem está colaborando com o quê. Acho que seria interessante a gente criar um site para fazer isso. É, pode ser. E até o roteiro, tipo, o roteiro de exploração de cada um, digamos assim, o mapa de exploração de cada um, porque cada um vai para uma linha, né? Então, você consegue identificar mais fácil para onde interagir, né? De acordo com essas coisas. Eu pensei nisso esses dias, cara. Pensei nisso esses dias. Eu me pergunto isso, criar um site aí, que fosse uma empresa simplesinho mesmo. Então, galera, eu particularmente, eu adoro essa coisa do desconhecido, sabe? Assim, eu acho que tem muita riqueza na escuridão, entendeu? Assim, tem muita luz na escuridão, quer dizer, naquilo que parece que está vazio, que não tem nada, como diz o Taiwan, tem muita coisa ali acontecendo que você não está enxergando, né? Eu concordo com a sua perspectiva, André, e eu entendo o entusiasmo do Taiwan nesse sentido, porque, obviamente, digamos, não é que facilita, embora facilite também, mas que também dá mais contexto, vamos dizer assim, dá mais contexto conteudista, correto? um contexto conteudista à proposta. No entanto, eu preciso lembrar para vocês, assim, que toda a nossa dinâmica é interativista, ela não é conteudista, quer dizer, o conteúdo não está em primeiro plano, a experiência da interação, da troca, do convívio, das explorações, é que está em primeiro plano na arquiteto jornada. Não que, nesse sentido, não possa existir um site como o André propôs. Eu acho que pode sim, correto? E eu vou dizer mais para vocês. Eu não sei daqui quem aqui ouviu falar do Festival de Ideias, que aconteceu há uns anos atrás em São Paulo. A Maia conhece, né? Eu já... Você já ouviu falar, Taivano, do Festival de Ideias? Já não conheço a história, mas a história é do... Você já ouviu falar, Elidiane, do Festival de Ideias? Não? Bem, eu vou tentar resumir aqui rapidamente para vocês como é que foi a experiência. O Festival de Ideias teve patrocínio, na época, acho que da Telefônica, se não me engano, não é, Maia, acho que foi da Telefônica ou da Vivo. Começou com a Telefônica, depois foi para a Vivo, uma coisa dessa. Então, assim, tinha uma interface organizacional, correto? Tinha uma interface de uma corporação, né? Então, eles, como corporação, queriam uma coisa mais conferente, queriam uma coisa mais programada e toda a dinâmica nossa de interação com eles foi, pô, mas a gente quer uma coisa mais conferente, a gente quer uma coisa mais orgânica, né? Então, ficou sempre uma, sabe, um movimento de tensão e distensão, né? Do organizacional com o orgânico, entendeu? Ficou esse movimento permanente. E, na segunda edição, a gente conseguiu questionar a curadoria. Olha que interessante. A gente questionou, poxa, mas será que é necessário fazer a curadoria das ideias, né? Será que todas as ideias que brotam, elas não podem estar conversando entre si, correto? De forma aberta, livre, orgânica. E aí, o pessoal da, os patrocinadores, já ligados à Telefônica, vivo, não estou lembrado aqui agora exatamente, eles viraram, pô, mas não, mas a curadoria justamente vai pegar aquelas ideias que, digamos assim, tiveram mais adesão das pessoas, porque estava num site, entendeu, André? Estava num site na internet das ideias ali, as ideias estavam dentro daquele site especificamente, as pessoas colocavam lá, lembra, Maia, descrevia a ideia bonitinha, botava foto, vídeo, etc, fazer o pitch, digamos assim, da ideia, e as pessoas vinham lá, votavam, comentavam, enfim, dessa forma. No terceiro e último ano, se não me engano, eu acho que foi em três anos, no terceiro e último ano, a gente conseguiu tirar a curadoria, e além de tirar a curadoria, o que a gente conseguiu fazer? A gente disse que a internet era o ambiente, ou seja, a gente conseguiu tirar a ideia do site, descontinuar a ideia do site, por quê? Porque a ideia podia estar em qualquer lugar da internet, correto? Bastava o cara compartilhar o link, então a gente fez uma página onde as pessoas clicavam no link iam para a página do cara, iam para o blog dele, iam para a página no Facebook, sei lá, iam para qualquer lugar. Então, isso foi uma experiência muito interessante, porque a gente fez inconcomitantemente com uma empresa, uma organização. Tudo bem que as pessoas que estavam nessa organização estavam hiperabertas a poder desprogramar essa coisa de sempre contextualizar, sempre com foco no conteúdo. mas foi uma experiência de livre-aprendizagem muito rica, lembra, Maia? Foi extremamente rico nesse sentido. Então, nesse sentido, galera, é o seguinte, é só a gente ter a ideia de que cada um de nós aqui, eu hoje fiz um post nesse sentido, não sei se quem chegou aqui teve oportunidade de ler o post que eu fiz, de que cada perspectiva, de uma perspectiva, pode sair uma diversidade de explorações, uma perspectiva, pode sair uma diversidade de explorações, ou seja, diversidade não é só aquilo que é diferente, tudo que é diferente um do outro, de uma perspectiva pode sair diversa, de um diferente, pode sair de uma diversidade de outros diferentes, entendeu? Uma diversidade de outras perspectivas. Então, essa riqueza da aprendizagem tipicamente humana, da aprendizagem interativista, não-conteudista, é que é a essência do que a gente está fazendo aqui na CriptoJornada, correto? Agora, mais uma vez, eu continuo achando que é uma ferramenta interessante, eu continuo achando que é bacana a gente pensar como é que poderia ser, digamos, esse site, eu não tenho restrição nenhuma com relação a isso, tá, André? Não, né? Teram restrição. Apenas que a gente não entender que a plataforma, o site, é a rede, ou seja, são as conversas, não. Ali tem uma representação, correto? Uma representação do que está acontecendo, mas está longe de ser esses fluxos que a gente está tendo, entendeu? É só isso. Não, eu entendi o que você quis dizer, acho que até faz sentido porque, tipo, um site seria muito centralizado como uma entidade, cripto-jornada, não sei o que, mas criar um canal, sei lá, um medium, alguma coisa assim, onde tivesse, sei lá, um canal da cripto-jornada, mas onde qualquer um poderia pegar e publicar tudo lá, mas que tivesse organizado dentro de um mesmo lugar, entendeu? Mas sendo aberto para todas as pessoas, acho que só alguma coisa nesse sentido, mas sem que a gente tenha controle disso, sem que tenha uma curadoria, uma organização central, alguma coisa assim, simplesmente um espaço para centralizar todos esses, essa dinâmica. Nesse sentido de agregação, tem várias plataformas que geram agregação e indexação, por exemplo, tem um Scoop It, vocês conhecem o Scoop It? Scoop It, é uma forma, é uma plataforma web onde você vai agregando tudo que vai acontecendo em função de uma hashtag, alguma temática que você coloca, correto? então ela tem um bot inteligente lá, tem um algoritmo que vai buscando essas informações e vai agregando, isso é uma forma. Há um tempo atrás, quando não era, quando era realmente aberto, era open source, era software livre, tinha a proposta de você gerar mapas abertos, colaborativos, do, ô caramba, agora me esqueci o nome da plataforma, daqui a pouco eu me lembro, mas era uma plataforma que as pessoas iam jogando ali as coisas que iam vivendo e aquilo ali chegava via e-mail para você, tipo assim, olha, a Lidiane acabou de postar alguma coisa no Facebook, a Maia acabou de compartilhar um vídeo no YouTube, quer dizer, é uma proposta nesse sentido, eu não sei se, pode ser por aí também, a ideia pode ser um pouco por aí, veja galera, eu vou dizer mais uma vez, eu não tenho nada contra a gente fazer um, tipo assim, dar vida a um site, eu acho que é mais que bem-vindo, correto? Não tenho nada contra mesmo, então, estão lá todos os links dos parent pads, das criptotrilhas, dos seus parent pads, eu não tenho nada contra isso não, apenas para entender em termos de conceito e contexto, que a nossa proposta aqui é interativista e não conteudista, é só isso. todo mundo que começou a criptotrilha já se conhecia, já tinha feito alguma coisa antes? Você falou do empreender-se? Ou tem alguém que foi como eu? Na verdade, o empreender-se foi uma outra proposta do Osvaldo, que ele trabalha muito com a ideia da escassez e da abundância, e aí ele criou um grupo como esse, seria empreender-se, se empreender, e aí foi que a gente se conheceu, conheci a Maia, o Fabrício e o Taivan, e aí parece que o Taivan começou com essa história de cripto, depois rolou isso, não sei se já rolava lá, porque lá era uma coisa meio existencial, empreender-se, trabalhava muito como uma coisa meio existencial, mas rolou aí, e aí depois que começou a rolar esse papo aí, não foi isso, Taivan? Conta aí pra gente. É, não, eu conheci muita gente que conheci aqui, o André, tem outra galera que não está aqui ainda, o Vinícius mesmo foi interagir depois por outros caminhos, isso que você falou até dessa coisa que você comentou no início, de não ter na presença algumas coisas, isso eu derrubei faz um tempo porque hoje grande parte das minhas redes de interação eu conheci na internet, grande maioria, as pessoas que hoje eu interajo muito, dia a dia, assim, eu conheci na internet, conheci nesses acasos, assim, de buscando, trocando ideias, Zoom, a gente diz, Zoom é uma coisa totalmente, tete a tete, como se tivesse, obviamente que a energia da presença não tem como substituir, mas faz parte parece que você, parece assim, que a minha impressão é que online é meio que vocês já sabem do assunto, assim, é mais difícil, porque vocês já sabem o que vocês estão falando, né, e aí, a ideia do site é legal por conta disso, eu acho, porque... tem essa, mas não conhecia todo mundo, assim, e no empreendedor, por acaso, tinha um grande problema que na época não se resolvia, de questão de distribuição e tal, e já existia o blockchain, a criptomoeda na época e ninguém falava disso, ninguém falava disso, ninguém falava disso, é, mas foi um puto aprendizado, normal, claro, cara, mas tudo bem, mas acontece, acontece tudo, inclusive nas interações, é, são pulsos, né, que vão puxando, vão puxando, tanta coisa saiu, né, você vê, hoje a gente está aqui, né, por causa de lá, né, e vai indo assim, mas é, que na verdade, falando com a Lidiane, é que acaba que a gente acaba aprendendo uma linguagem, né, sem querer, que a gente já falou coisinhas, né, tipo assim, ah, do conteúdo e da, da abundância e da escassez, acaba virando uma linguagem que a gente já, já entende, porque já falou disso antes, né, sem querer, né, Vinícius, eu acho, mas nada assim, tão, tão grave, né, que, que de repente você possa até, parar e falar, mas peraí, vocês foram para um lugar que a gente, que eu não sei do que vocês estão falando, porque sem querer, acho que é o mesmo, uma linguagem, que já, a gente já falou de coisas, né, e, mas o que eu, ai, se eu, que do Oswaldo eu conheço ele, você falou de abundância, escassez, essa parte aí, eu, eu dei uma olhada no site da Prospera, inclusive já fui, eu tive encontros com ele, que, chamados até, o que eu, tive a impressão assim, é, é como tudo meio solto, assim, aí, fui no, no chamado dele, que ele, eu acho que ele pensava em fazer um projeto, junto com o espaço de mediação, e, aí, chamou uma galera, fez uma reunião, falou sobre a, esse modelo de organização próspera, falou um pouco do, da, da moeda virtual, né, o que ela, só que realmente, você, eu não consegui ver, assim, um propósito mesmo, um fim, a não ser, do, do, do aprendizado em si, assim, dessa, da nova forma de se organizar, de enotecer, de centralizar, e tudo mais, é uma coisa muito ampla, assim, às vezes eu vejo alguns outros encontros de vocês, tem muita coisa que realmente, parece que, são coisas que vocês estão falando, que vocês entendem mais, assim, então, realmente, como trilhar uma, uma criptotrilha, por onde começar, como eu posso, experienciar, na prática, seria só o conhecimento, você não está me incluindo, todos nós, quem quiser, trilhar, uma criptotrilha, eu acho que alguns aqui, já tem uma, uma experiência, nessa trilha, assim, de criptotrilha mesmo, né, que já, já está mais assim, mas tem muitos que não estão, que nem eu, que nem o Rodrigo, que a gente nunca fez, né, essa, essa trilha, e não sabe como fazer, você viu, né, eu estava perguntando, como é que acontece esse processo, né, acho que cada um está num ponto, assim, de, não, não, eu, no máximo, com o Excel, essa troca que é legal, né, foi? Mas em paralelo, eu não acho que eu consigo mexer no Excel, no máximo, mas em paralelo, você faz alguma coisa, você, o que que você faz com toda essa informação, o que que você está fazendo, Maia? Ah, eu não sei, eu acho muito, isso tudo são experiências, para mim, também, não deixa de ser experiências, né, é uma nova forma de, na verdade, assim, quando eu comecei a utilizar esse tipo de comunicação, de interação, de organização em rede, é como se eu realmente tivesse saído de um padrão, e entrado em outro, assim, então, até a minha forma de enxergar é diferente, sentindo o corpo mesmo, é uma coisa muito engraçada, não sei se, e aí parecia que as pessoas que estavam nesse mesmo momento, e eu via que algumas pessoas que me entendessem, entendiam o que que eu falava, eu achava que eu não estava louco, sozinho, tinha alguns que também estavam entrando nesse processo, então, eu não sei, eu não, o que eu levo para a minha vida, eu não sei, eu acho legal, assim, estar aqui, conversando, tentando ver uma nova maneira de fazer as coisas, né, e está pedindo isso mesmo, né, tem que se organizar, tem que ser colaborativo, tem que ir, tem que ir. Vai aí, tentando, vai, ver as pessoas, sei lá, como é que é. Eu sou, sou mais da parte técnica, né, eu sou programador, então, eu, eu tenho aqui, blockchain, essa área, é, trabalhando, né, trabalhando uma, um site que funciona, uma causa de câmbio de Bitcoin, é, e com esse blockchain lá, e vim, na minha, quando eu estava fazendo faculdade, me aprofundei em estudar isso, trabalhei com o Ethereum, que é outra tecnologia de blockchain, e fui me aprofundando na parte técnica, né, disso, mas, é, e fui entendendo como funciona um sistema descentralizado, aí, início, eu fui buscar, daí, conhecer a parte de investimento também, foi um aprendizado pessoal meu, porque eu tinha problema financeiro, então, eu fui aprender mais sobre finanças pessoais, sobre economia, sobre investimento, e uma coisa foi ligando a outra, né, um conhecimento foi ligando a outra, só que, e eu comecei a perceber que eu estava muito sozinho nessa, nessa caminhada, assim, toda essa descoberta, estava sendo tudo sozinho, assim, eu estava indo atrás, estava descobrindo, e, não sei, eu nem lembro como que eu descobri aqui a CriptoJornada, o Vinícius, o Taivano, não lembro como que eu descobri, mas, conhecendo o pessoal aqui, eu vi, tendo mais essa visão de, uma organização em rede, de, de trilhar esse conhecimento junto com as outras pessoas, então, isso é o que eu estou tirando mais proveito agora, assim, dessa, dessa jornada aqui, é isso, essa interação com pessoas, de estar, tendo ideias de outras pessoas, de estar aprendendo junto, de poder estar ajudando no que eu já coloquei, isso também, nessa área de blockchain, a minha CriptoTrilha, que eu, que eu estou querendo propor aqui, é justamente isso, é de, como eu já conheço mais da parte técnica, é de trazer mais esse conhecimento, tanto para o pessoal leio, quanto para o desenvolvedor, então, eu acho que a gente está tudo junto, assim, acho que se você quer começar, uma CriptoTrilha, é isso, você descobrir o que que mais chama a atenção nessa, nessa, ver nada aí, nesse teu momento também, de vida, de conhecimento, e ir atrás, interagindo com o pessoal aqui, buscando conhecimento no YouTube, internet, trepando ideia com o pessoal, e vendo o que que, o que que mais chama a tua atenção aí, e um, a hora que você for conhecendo, e for estudando, uma coisa vai ligando a outra, e mais você vai aprender, e vai poder ajudar o pessoal também, e vamos juntos nessa história. Então, André, eu compartilhei aí, a jornada do Osvaldo, e as várias trilhas, que ele vem explorando, então, quando eu falo, sabe, Lidiane, Maia, Rodrigo, que a proposta da CriptoJornada, digamos assim, representativamente, é mais ou menos, esse, digamos assim, o desenho dessas trilhas, da jornada do Osvaldo, já que vocês estavam falando do empreender-se, estavam falando que o empreender-se, de certa forma, e a história do CriptoTransfer foi, um ponto em comum, entre alguns aqui, nem todos, eu pensei, pô, vou pegar isso aqui, que ele fez recentemente, para vocês darem uma olhada, o que que vem sendo a jornada dele, e as trilhas dele. Fazendo um paralelo com a CriptoJornada, é que vocês todos aqui, obviamente, têm as suas jornadas, então, dentro do universo, de se aprender com o outro, de se aprender com o outro, blockchain, criptomoedas, você pode ter, nessa CriptoJornada, diversas, ou uma, cripto trilha, aí, no caso, vocês podem dar uma olhada, que são, no caso específico do Osvaldo, da jornada dele, são várias as trilhas e explorações que ele faz aí, várias as provocações, né, é um pouco disso, eu quis, de repente, representar, sabe, Lidiane, de forma lúdica, e Maia, o que que eu, a pergunta que vocês estão fazendo, né, o questionamento que vocês estão fazendo com relação às coisas. É isso, mas eu não vou deixar isso aqui, só para ilustrar mesmo, a ideia foi ilustrar. Não, muito bom, agora já, já deu para, deu para ligar melhor, assim, porque, por exemplo, eu não sabia, ele tem, você pode ter várias, cripto trilhas, né, ou uma só, quer dizer, não, não, não sabia disso, né, e tem a ver com, que uma, afinal, acaba tendo a ver com outra também, né, elas meio que se conectam, né, porque, essa pessoa tem uma visão, assim, dá para você acompanhar isso aí com a gente? Ah, eu vou, eu vou, eu posso, é uma imagem, né, eu posso, deixa eu ver se tem como anexar no chat aqui, peraí. Porque eu entendi, até agora, e a forma que eu trato, a cripto jornada, e tudo isso, e a cripto trilha também, é como se fosse um projeto de aprendizagem, é, se eu, assim, que pode ser coletivo, a ideia é ser coletivo, mas você pode investigar individualmente também, e a primeira coisa que, se você quiser criar uma cripto trilha, tem que pensar, qual é a minha maior curiosidade nesse momento, as maiores curiosidades que eu tenho, sobre esse universo do blockchain, do Bitcoin, se é o que, é, com esse mesmo pensamento da sua curiosidade ali, você pode se juntar com essa pessoa, ah, vamos estudar junto, vamos ficar uma, uma noite que vai fazer, você que vai escolhendo, que caminho você quer seguir, e quem chegar junto com você, vai gerar mais ideias, vai fazer um combinar encontros, os virtuais, ou, não precisa ser no Zoom, vai ver que você desenvolve uma coisa, e, e fica super legal, e vai lá publicando no Facebook, então, vai de, de quem tá, tá, quem começou, onde vai seguir sozinho, e quem se juntou no coletivo, onde vai seguir, assim, não tem uma regra de, não tem um metapa, ah, você tem que fazer isso, 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 quem define, é quem, quem tá junto, e fazendo ali. É, por aí mesmo, acaba isso. Mas, por exemplo, se eu crio uma trilha, eu fico dona dessa trilha, é isso? Não. 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 é isso uma coisa que, por exemplo, você cria uma criptomoeda. é de quem quer essa, né, assim, eu acho que ninguém chegou até agora pra falar. Oi? O Pai, a gente pede, a gente coloca lá pra quem quiser, quem quiser publicar, mas, vamos supor, eu coloquei lá, esclarecer conceitualmente o blockchain, aí, se alguém tem interesse, e conhecimento, em complementar, vai lá, escreva, ah, eu sei, eu posso ajudar com isso, então, olha esse link aqui, olha esse material, e já tá contribuindo, sabe? Ao menos, acho que até agora, não vi ninguém falar assim, ah, eu sou dono dessa criptotrilha, e não quero que ninguém mais participe, acho que o objetivo não foi esse, quando criaram, mas se você quiser criar a sua, e não compartilhar com ninguém, ninguém vai te julgar, vai falar, você não pode fazer isso. Não, não. Não, mas, por exemplo, eu posso, é isso que eu tô querendo entender, é o seguinte, eu posso criar uma coisa, iniciar e largar pro mundo, assim, é isso? Posso? É, posso também. É igual no empreendedor, se você lembra, que se alguém tinha uma ideia, ah, eu vou melhorar o texto do site, quem quer estar junto? Às vezes podia aparecer alguém, às vezes não podia aparecer, a pessoa seguia no caminho dela, né? Acho que o ponto, assim, que eu acho que é daqui, é você procurar aonde, é, você pode aplicar essa curiosidade que você tem, sobre esse universo na sua vida. aí pode ser que você encontre uma pessoa que já tá no caminho que você deseja e se junte a ela, pode ser que não, que você vai descobrir mais sozinha, ou vai até encontrar alguém, assim, se tiver errado, alguém me fala. Não tem nada errado não, Fabrício, tá tudo certo, é isso mesmo. Porque a questão toda, eu sei que é difícil entender isso, porque é aquela coisa, sabe, Lidiane, do início da nossa conversa, né? É o condicionamento, né? De entender que tudo tem que estar programado e teleguiado, e, né? Com início, meio e fim, correto? E de forma conteudista, Jogado especificamente no conteúdo, né? E tudo que nós estamos falando aqui é interativista, é baseado na experiência, na interação, na troca, no autoaprendizado, no alteraprendizado com o outro, né? Como o Fabrício bem colocou, né? Então, essa experiência é uma experiência que gera muita estranheza, né? Às vezes, sabe, gera tanta estranheza que tem um monte de gente que passa por aqui, que já aconteceu isso, gente? Passa por aqui, ouve, nem bota a imagem, fica só ouvindo, vem falar comigo, com o Taivan, e fala assim, gente, eu não entendi nada, quer dizer, eu entendi, mas não entendi nada, isso não é um curso, isso não tem um programa, né? Aí, você se encontra onde? Cada vídeo que vocês gravam, estão linkados ao quê? Onde que está a ementa? Né? Onde é que está a ementa? Então, as estranhezas são enormes, e essa que é a ideia mesmo, é causar estranheza também, faz parte da dinâmica causar essa estranheza. Causar esses vazios, né? Causar o desconforto, gente. Desconforto é necessário. O desconforto e até a angústia, né? Mas vem cá, cadê, cara? Gente, não sei. Olha, eu me amarrei na praia, mas eu não estou entendendo nada, estou perdido. Ótimo, você está perdido? Ótimo, tá? É o melhor momento agora que você pode estar perdido, né? Porque você vai se achar aqui e ali, né? Você vai começar a se achar. A forma como o Fabrício colocou é isso mesmo. Eu só estou agregando mais contexto ao que ele está falando, entendeu? Isso é uma dinâmica livre-aprendente, correto? E é como se nós estivéssemos retomando o nosso estado fetal, né? De beber, de criança, essa coisa de usar o sentido, de tatear, sacoé? Não tem ninguém te guiando, né? Você está conversando e trocando experiência com o outro. Essa que é toda a ideia. É por isso, sabe, André, que eu coloquei que a ideia do site é bem-vinda e, tipo assim, no sentido de uma ferramenta, correto? É uma ferramenta, como o Pirate Pad, por exemplo, não sei se todos vocês aqui sabem, mas tem um Pirate Pad do início da Cripto Jornada, que tem toda a contextualização da Cripto Jornada ali, e tem vários links. Quem já viu aquele Pirate Pad? Ninguém viu, eu acho que o André já viu, né? O André já viu, eu acho que o Fabrício, não sei se o Fabrício viu, eu posso compartilhar aqui com vocês, mas, tipo assim, não que ele virou a referência máxima de alguma coisa, ele é apenas uma ferramenta, mas uma coisa que está ali, né? Que as pessoas podem usar, né? Agora, não significa que tem que ser só ele, correto? Tem já, por exemplo, o GitHub que o André fez, tem já, por exemplo, a Cripto, né? A Cripto Trilha que o Fabrício está propondo, que são coisas similares, semelhantes. Lembra que eu estava falando no post que eu fiz hoje? De uma perspectiva, podem ter uma miríade de outros pontos de vista, né? De outras formas de explorar, né? Isso tudo que eu estou falando para vocês, deveria ser uma coisa mais comum do mundo, Mais orgânica, comum, mas não é, porque o desenho de sociedade ainda é baseado na conferência, na indução, na programação, na reprodução, não na cocriação, né? A cocriação deveria ser uma coisa extremamente potente, Imagina, cocriar, dar vida a alguma coisa, né? E, no entanto, toda essa nossa vida ligada no hormônio do dia a dia, ela é baseada na reprodução, né? Rotina, reprodução, ela é baseada na morte, não na vida, Então, a ideia toda também está ligada a isso, entendeu, gente? Só fazendo, agregando um pouquinho, porque eu achei que agora vocês deram uma desintoxicada interessante, uma descompactada interessante, botando um pouco as aflições, que eu acho que é isso, é um pouco disso mesmo, gerou os atritos, gerou os ruídos, esses ruídos são mais que bem-vindos, né? É um pouco por aí. Igual as crianças, né? Elas cocriam as brincadeiras delas, né? Sem ninguém dizer, tem que ser por aqui ou por ali, né? E a gente vai perdendo isso. Literalmente. Literalmente. Então, gente, olha só, nós estamos aqui na... O único limitador que a gente tem colocado, entre aspas, que não é um limitador, mas é só um... Porque é ligado ao crônus, né? O crônus lógico, o tempo cronológico, é esse que a gente sempre coloca aí, duas horinhas, para a gente fazer a conversa, para não ficar uma coisa exaustiva, correto? Está chegando aí no finalzinho. Lembrando o seguinte, eu vou só reforçar algumas coisas que é importante nessas nossas várias cripto jornadas, nessa cripto jornada, com inúmeras criptotrilhas, que é o seguinte, sempre convidem, busquem conversar com alguém, convida, conversa, etc. Aquelas pessoas que, de repente, podem vir a se interessar por isso. Até porque, como nós estamos falando aqui de desconstrução, nós estamos falando aqui de disrupção, essas coisas, com a lógica convencional da realidade de todos nós aqui no dia a dia, pode ser que esse tipo de proposta aqui possa ser atraente para aquelas pessoas que você nem imagina. sabe aquelas pessoas que você, ah, esse cara, ele está super ligado, é super espirituoso, eu acho que ele vai se amarrar. Não, pode ser, pode ser que sim, pode ser que não, entendeu? Mas eu acho que o fato de você se propor a conversar com as pessoas e convidar para fazer parte desse encontro que é aberto a toda e qualquer pessoa que tenha a intenção de polinizar, é muito importante também. é tão importante quanto fazer as metabolizações e as renderizações que a gente está fazendo aqui agora, entendeu? Com os ruídos, com tudo que a gente está fazendo aqui agora, com a cocriação que está surgindo nesse momento, entendeu? Só colocaria isso. Mas se alguém quiser acrescentar mais alguma coisa, falar de alguma coisa, de alguma coisa que surgiu enquanto eu estava falando aqui, fica à vontade, que a gente ainda tem uns oito, dez minutinhos aí. Ah, eu só queria dizer para a Lidiane que gostei muito de conhecer ela. Eu também, Maia. Eu também. Espero voltar aqui e ter realmente essa interação com vocês, que é bem legal mesmo, esse espaço que vocês estão disponibilizando aqui. Está todo o mundo conectado, né? Parece que quando está na frente, faz. É, e outra coisa é a seguinte, a gente tem usado, gente, a plataforma Zoom do pessoal da Ponte, né? Eles generosamente estão nos acolhendo. Com o tempo, não sei se seria o caso, assim como propôs o André de fazer um site, quer dizer, ter ali, né, uma coordenada, um ponto, uma ferramenta, um ponto de referência, de repente a gente pensar também em, de repente, adquirir algum plano ali, algum pacotezinho do Zoom, né? Enfim, isso é uma coisa que a gente pode conversar mais, não precisa ser nos encontros virtuais, né? Pode ser no Facebook mesmo, aonde cada um está conectado aqui pelo Messenger, enfim, aonde eu converso bastante. É só uma ideia aqui que eu estou lançando e a gente pode pensar sobre isso. Correto, galera? Então, nesse ponto, isso é interessante, né? Porque o Empreendesse tinha feito um lugar que não explicava muito, eu acho, não precisa explicar muito, mas tem ali uns pontos, as salas de encontros e fica uma coisa meio no ar também, mas você conheceu esse, como é que chama aquelas salas, salas de encontros virtuais? Outro dia, eu vou procurar, depois eu... era o campo, o site. O campo, como eu chamava, né? O campo, o site, o campo. Eu acho que eu consigo explicar melhor o campo, né? É campovirtual.com. Existe ainda? Eu acho que existe, até pouco tempo atrás existia ainda. a ponte estava lá, né? A ponte estava lá, né? Eu não sei se continua, porque a sala da ponte era... A ponte estava lá, exatamente. A ponte é de lá, né? O empreendência é um experimento, então... Era um experimento que eu assumi isso de montar um site, que o nome era o campo virtual, em que você via o nome das salas, vamos supor, sala da ponte, sala do blockchain, sala do jurídico. E tinha uma agenda que você via alguns horários ali de qual sala estava aberta em qual horário, quem ia estar lá, quem não ia. E tinha um co-work virtual também, que era 24 horas por dia aberto. E agora que você entrasse, pode ser que você podia encontrar alguém lá pra você trabalhar e ir com a sua pessoa. Mas foi legal esse negócio do campo. E aí, tipo, acabou que tinham várias salas e ninguém sabia mais quem tinha pago, quem não tinha pago, quem era o dono, quem não era. Mas, é... É, e eu usei essas salas aí... O dono, de novo. Há pouco tempo. Oi? O dono, de novo, surgindo ali. O dono, de novo. Eu falei o dono, né? Eu usei a palavra... Errado. O dono da criptotrilha, que era o dono. Não, assim, mas eu digo dono, assim, porque... Vamos trocar a palavra. O pagador da sala, né? Tinha gente que pagava a sala e por uma porrada de gente usar, então. E aí rolava uma coisa assim, de, ah, a gente não posso usar a sala porque o pagador da sala não tá aqui ou tem que me autorizar a usar. Então, a gente tinha uma fusão ali. Era isso? Campo.com.br? Não. Deixa eu ver se eu consigo achar. Campo virtual. Campo virtual. Então, eu falei aí que eu fiquei muito frustrado com aquela questão do empreender. Foi frustrante, mas, ao mesmo tempo, eu agradeço muito porque o empreender surgiu exatamente numa época em que eu realmente precisava. Parece que eu fui ao encontro deles, sabe como era? As coisas foram acontecendo e aí viram discursos e coisas dizendo que eu tinha que tomar atitude e eu tava num conflito muito grande. E apareceu pra clarear, né? Então, por aí eu encontro o que eu acreditava. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Não tenho nada a falar de nada, não. Foi ruim porque depois começou a rolar aquelas fritas, tá bom? Fofoca virtual era o mais engraçado. Era fofoca virtual. E agora o Jenny falou, por mais que a gente... Vocês falem o Jenny, o Taivano lembra agora que mesmo que a gente não esteja presencialmente, a vivência virtual, ela tem uma importância e gera um atrito de... Como se você estivesse com a pessoa aqui do seu lado. Tipo, você vai brigar com a pessoa, você vai fazer amigo, você vai fazer inimigo ali. E mesmo você não tendo nada da pessoa, porque a gente conversava tanto, eu tava conhecendo tantas pessoas e passando... nessa convivência virtual com elas que tirava desgaste e tal. Como se você morasse com a pessoa, se a pessoa realmente é assim, né? Aqui fora. É, era intenso, né? O negócio é muito tanto. Mas vale dizer... Vale dizer, galera. É o dia de dia que rolava uns pau gravados assim, recorde. Rolava uns pás, entre as pessoas. Eita fé! Mas eu acho que esses experimentos, eles são mais que bem-vindos. Eles têm acontecido em toda parte do planeta que vocês possam imaginar aí. eu que busco me conectar com essas dinâmicas disruptivas da sociedade convencional como ela é. Tem as mais variadas configurações que vocês possam imaginar, galera. Nesse sentido, entendeu? Só que a ideia da cripto jornada é que ela seja apropriada por cada um, no sentido de uma dinâmica de cocriação permanente de um ambiente de livre aprendizagem com o outro, com os outros, imprevisíveis com os outros. Então, a ideia é essa. Então, tudo que se quiser agregar ou desagregar ou, sabe, cocriar e descriar, desfazer, nascer e morrer, é bem-vindo. Porque é justamente isso. A gente está falando de alguma coisa que... A gente está falando de alguma coisa que é completamente aberto, totalmente aberto e orgânico. e aberto ao imprevisível. Então, essa que é a história. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso lindo. Para mim, isso é poesia pura, correto? Eu também me perco com muitas coisas. Eu gosto de me perder. Eu gosto de me achar. O incômodo que me gera uma coisa que eu não sei, eu considero isso muito saudável, entendeu? É mais que bem-vindo. Então, é isso. Bem, gente, chegamos aí às 10 horas. Tem que aprender a coisa que eu vou ler, né? Tem que aprender a colher isso aí. Tem que aprender a colher isso aí. Sim, sim. Concordo, o negócio é confortável, né? É um aprendizado. Parece que você acha que aprendeu alguma coisa e quando vem, não aprendeu porra nenhuma. Não é verdade, querido. Vai aprendendo. Aprende uma coisa, você aprende, não vou mais repetir determinada situação. aí você vai lá e repete a situação, mas eu tinha outra para aprender que você esqueceu, você não aprendeu, né? Aí se lascai, aí é um processo. Mas é por aí mesmo, querido. É uma desintoxicação, né? A gente não repetia aqueles malwares, aqueles programas, né? Que estão introjetados, assim, embebidos na gente. Mas todos vocês conseguiram sair desse modelo? Ou vocês seguiram as suas vidas normais com todo esse conhecimento? Com toda essa nova perspectiva? Vocês conseguiram? Igual o Rodrigo falou que hoje ele trabalha numa coisa que ele quer, antes ele fazia esforço. E depois de todo esse conhecimento, como é que é a convivência no mundo real? Ah, eu mudei a minha vida completamente. Foi antes de eu achar o empreender-se, quer dizer, algumas coisas já me norteavam nesse sentido, por isso eu achei o empreender-se. Quer dizer, na verdade, achei outras coisas antes. Mas tudo isso norteou a minha vida, e a minha vida é totalmente diferente. mas eu não... Também é um processo dolorido, sempre, né? Não é só mil maravilhas, não, porque essa desintoxicação é difícil. A gente está acostumado como coisas certas, como você cresceu aprendendo que o certo é de um jeito, e depois você põe um lugar que é totalmente diferente, aquilo lá é sofrido. mas eu sinto no meu coração que eu tenho que continuar indo por esse caminho. Hoje em dia, eu estou completamente fora do sistema, eu não tenho conta em banco, eu não tenho dinheiro vindo de lugar nenhum, assim, eu estou totalmente fora do sistema, mas é sofrido. Mas eu estou tentando ainda, estou no meio do caminho, indo, então ainda não sei dizer ainda, final. Olha, quando eu saí do sistema e vim para a Cavalcante, então vim para uma questão mesmo financeira, né? O Brasil é muito caro, né? São carólogos, eu não conseguiria viver lá. E eu vim para cá e aqui eu também não ganho dinheiro, porque aqui as pessoas não têm dinheiro. As pessoas trocam muitas coisas, né? O preço é menor, as coisas são mais baratas, é uma outra perspectiva. Então quando eu tenho que ir para Brasília para ganhar dinheiro, que é próximo, e eu tenho uma rentada lá, cada vez é mais difícil, e de repente você começa a se confundir se você fez a coisa certa. Aí você fica assim, no meio do caminho, e de repente você fica assim, meio tenso, você tem que botar a mão no coração e fala, não, vou ter que ir para tudo bem. Não, é nada difícil, É difícil, aí chega lá, se intoxica, chega aqui, desintoxica, eu vou te dizer o que é que acontece. Então sempre tem um período de adaptação quando eu chego lá e quando eu venho para cá de novo. Aí eu tenho que ficar aqui um dia, às vezes eu passo um dia aqui dormindo o dia inteiro, o dia inteiro dormindo, você acorda, aí às vezes eu ficava ocupado, aí eu falava assim, ah, cara, que isso, já trabalhei lá, a gente já conhece hoje, vai pegar uma terça-feira. Que beleza. Que as peias que o Vinícius estava falando, às vezes a gente incomoda, incomoda só com o processo de estar fazendo o tarot que eu adoro, né? Mas tem um momento que eu falo, e aí vai ser só isso? É outra coisa e existem outras coisas que às vezes a gente não consegue identificar o que é. Por isso que eu falo de respeitar o tempo. Às vezes é respeito o tempo, tu não sabe, fica quieto, na dúvida não avança o sinal. O problema é permanecer na dúvida, né? É a ansiedade que a gente cria, que a gente não tem que criar. Uma hora aparece. Eu boto fé nisso. Eu tô no meio vermelho, Jane. Eu trabalhava em agência de publicidade, até comentei na última CriptoJornada, e na época lá me deu uma crise, porque eu tava muito no sistema, sabe? Tipo, deu crise, sei lá, de pânico, de ansiedade, e tudo. Cara, tava muito, tipo, um ego um ego sistema ali, cara, tava alucinado, assim, e passei mal mesmo, tive umas crises bem fortes, depressão, chutei o balde e decidi tentar algo novo, cara? Daí, e aconteceu, né, como o Rodrigo tava falando ali, as coisas foram acontecendo, consegui um trabalho, depois de um tempo eu comecei a trabalhar em home office, então hoje eu trabalho remoto, de casa, muito mais tranquilo, não tem trânsito pra ir trabalhar, não tem escritório, não tem chefe, eu trabalho com, trabalho pra um site, pra uma empresa, mas trabalho da minha casa, quando preciso conversar, faço um hand-out, alguma coisa assim, converso pro internet, não tenho carteira assinada também, trabalho com PJ, então é bem mais flexível, não tem horário, é outro, tô aprendendo outro modelo de trabalhar e pretendo trabalhar assim o resto da vida, de vez em quando bate um pensamento, pô, mas eu preciso, né, arranjar um emprego, uma empresa, e não sei o que, e todo o movimento que eu tento fazer isso, de tentar mandar um currículo, alguma coisa, não dá mais, não dá mais. Você vê que, eu, era todo judiciário, era bem empregado, isso pra minha mãe, na geração dela, é uma loucura, por mais que ela respeite o que eu tenho feito, por mais que ela respeite, ela ainda fica pedindo pra eu poder pagar o INSS, pra eu poder pagar o INSS, pra eu poder pagar o INSS, e aí eu falo, tá bom, eu vou pegar lá o meio, mãe, eu prometo pra você, eu pedi pra ela, entendeu? Não, ela fala pra mim toda hora, assim, meu filho, é isso, eu não falo mais, eu não falo mais até o amanhã, né? E a gente, e aí é difícil, porque tem essa cobrança da família, né? Essa cobrança do padrão, de você dar o salto, sei lá, sair, e aí, o que que é meio que te cobrando, né? Cada um tem uma reação, né? Das pessoas próximas, da família, principalmente, no meu caso, né? Cada um teve uma reação até se adaptar. E ainda tá no gerúndio, a gente, tem alguns ainda que estão se adaptando, né? Outros, outros você acha que se adaptou e daqui a pouco não se adaptou. E interfere também, se você não tiver muito seguro do negócio, interfere no seu, isso que dá esse sufrido, dá esses creques, assim, né? Mas aí, quando eu vou pra Brasília, e aí faço meu dinheirinho lá, que não é muito, volta, falta tudo certo. Mas e agora? Eu quero fazer alguma coisa pra poder permanecer mais aqui e precisar ir menos pra lá. Então, tem que começar a arranjar essas estratégias, né? Porque lá é bom, mas pra passar, acho que, cinco dias. Eu não consigo passar mais muito tempo lá em Brasília, apesar de eu nascer lá, ter uma cidade, ter os amigos, né? A gente muda também as relações, eu acho que todo mundo deve ter passado por isso. É, muda os amigos, aí os amigos que você olha aqui, eu não tenho nada pra ter comigo mais, aí começa a fazer novas relações, né? Por menos esse é o meu caso, né? Eu moro aqui, né? Por menos assim, eu tenho. Aí você começa... Eu sei que o Vinicius tá querendo fechar aí, já. Tá bom. Oi? Eu tô adorando isso aqui, vocês podem continuar falando aqui por mim, é tranquilo. olha só, eu não... Essa coisa de botar entre aspas uma restrição de horário tem a ver com aquela percepção de pra não carregar as pessoas, pra não ficar uma overdose. Mas se a coisa tá fluindo como tá fluindo, por mim, minha galera, podemos continuar conversando aqui que eu tô amarradão. Amarradão de ouvir o Rodrigo, amarradão de ouvir cada um de vocês. eu me amarro. Ah, eu pensei que tinha horário, então. Eu ia falar, galera, pera aí, deixa eu falar rapidão que acho que o Geraldo já deu aqui. Pensei que tinha um horário, sei lá, tem uma sugestão pra não ficar uma overdose, assim, né? Tipo assim, às vezes as pessoas estão cansadas, aquela coisa toda, enfim, mas se tá fluindo, entendeu, Fabrício? Porra, tá de boa, velho, tá de boa. Vai fluindo, e tá fluindo, tá bonito. Eu tô amarradão aqui, escutando aqui, tá muito bacana mesmo. Só lembrando... Mas eu queria falar que eu chutei... Pode falar? Fala, querido, fala, desculpa. Mas eu queria falar que eu também chutei o balde ali parecido com o André, né? E foi bem na época que eu tava no... que eu conheci ele empreender, se fui estudar, o que que tava rolando de economia ativa, etc, e por aí. E aí, a Lidiane não conhece, né? Lidiane, imagina assim, o que era antes um espaço físico, uma casa em São Paulo, que depois que essa casa, o experimento lá acabou, foi pra um grupo do Facebook. Eu acho que eu ouvi falar. Esse grupo do Facebook era um criado de espaço. Foi uma casa aqui? Aqui o Osvaldo... É laboriosa, 89. É laboriosa. É depois de dois perespaço. Isso. E aí, quando acabou lá, veio pro Facebook. E aí, no Facebook, tanto no grupo, quanto em outros espaços virtuais que iam criando, depois que saíram na laboriosa, você imagina assim, um espaço, ou vários espaços, em que as pessoas podem falar o que elas quiserem, o que elas quiserem criar, o que elas quiserem, e, assim, pessoas com a cabeça aberta pra conhecer o novo. Então, você viu um maluco falando em tal site de roxo, site de amarelo? Não, vamos lá, todo mundo vai pintar o site de roxo. Vamos criar um site novo e vamos fazer uma vaquinha e criar um site novo. Foram criadas várias coisas boas nesse sentido. Até que a Maria tava falando das salas virtuais, que você vê tudo organizado, as salas do Zoom e tal. E acho que o mais louco que impactava, não tem como você falar, passei pelo empreendente ou na laboriosa ou no virtual e não mudou nada de mim. Muda, não tem como. Porque você tá aberto pra criar novas coisas, conhecer novas pessoas e apoiar as ideias dos outros ali. Assim como podem apoiar a sua também, ou não. Então, quando ele não foi feito, não foi feito pra, a proposta não foi feita pra acabar. E aí, não foi feita pra durar, na verdade, era um experimento, né? E aí, quando, é, tem essas tretas que o Rodrigo falou, que tava tendo briga, tava sendo gravado e tal, chegou uma hora que a galera foi meio que de estado, que puxava mais a galera pra fazer alguma coisa. Tinha a visão meio que assim, ah, o fulano é o líder, porque ele sempre tá puxando. Então, tinha meio que a visão de que certas pessoas eram uma liderança, sendo que, na verdade, não era, só eram mais agitadores mesmo. E aí, quando esses mais agitadores foram, é, tendo brigas e se afastando e parando de puxar muitas coisas, todo mundo falou, ah, não vou fazer também, não tá aqui que eu me inspiro, o que que eu vou fazer aqui. E aí, foi perdendo, perdendo meio que a força, assim. E, e o engraçado é que quando, é, teve uma treta que eu não assisti, não participei e tal, que a galera foi se dissipando e eu não percebi. Eu continuei o movimento de, eu fazia interação de acolhimento. Tipo assim, alguém chegava, não tava entendendo nada, eu ia conversar com essa pessoa. Pra falar pra ela que tava tudo bem, que não era pra entender nada mesmo, que ela podia fazer o que ela quiser. E aí, eu nesse movimento de, acho que era uma vez por semana, a tarde, eu ia conversar com quem tava chegando e queria entender porque a gente tava lá. Entender não, desentender, né? Porque eu não tinha que entender nada. E aí, eu nesse movimento de fazer a minha interação uma vez por semana e eu entrava às vezes pouco no grupo, não olhava a notificação porque era muita coisa. Não percebi que tava tendo essa, a galera tava se dissipando. Nem eu. Nem eu, Fabrício. Até que o momento eu encontrei o povo da ponte, que aqui, né? Eles moram aqui também. E eles falaram, ah, você viu lá a treta que rolou? Entrou fulano e fulano. E aí, cancelaram, tinha uma parte financeira também, que é uma distribuição de dinheiro. Então, algumas pessoas contribuíram pra um fundo comum e esse fundo era distribuído para quem criava as coisas. Então, é como se fosse um seu trabalho ali, um trabalho meio que freelance, assim, vamos supor. O Rodrigo teve uma percepção geral que o Rodrigo fez muito jogo de tarô pras pessoas ali. Ah, então distribuía tal quantia pra ele. tinha meio que uma avaliação subjetiva. Essa foi a grande merda, foi essa falhaçada com a história do dinheiro, das pessoas se preocupando. Não, era uma confusão. Foi aí que começou a... E aí começou... Foi aí, foi o problema. Porque... Na verdade, ali também, cara, era um gerenciamento de égos, né? As pessoas eram muito egoicas. Eu até me coloco aí que, de repente, eu não tinha nem noção, mas existia o meu também ali, por exemplo. Então, era difícil mesmo. Era uma coisa assim, o queridinho do fulano é o queridinho do fulano, o queridinho, sabe? Era como se não fosse, em vez de ser uma coisa assim, interativa, não, tinha os queridinhos e os não queridinhos, sabe? Nossa, uma chatice, parecia na escola, né? Não, mas essa panelinha, ela era meio que intencional, você lançava o que você queria fazer. Quem ia com a sua cara ali ou não, vinha ali, então a intenção era essa. Então, foram várias panelinhas, mas tudo bem, se você quisesse participar da panelinha do outro, mas... Mas, na verdade, eu cagava pra isso, vou te falar. Eu achava normal, assim, eu não achava. Mas eu queria falar que, assim, a coisa do dinheiro que rolou ali foi que a proposta era, tipo assim, cada um cuida do que quiser, não centralizar, mas se não centralizar, se ele centralizaram em três pessoas a parte do financeiro, distribuição ali do dinheiro e tal. Isso ficou por muito tempo centralizado nessas pessoas. Então, gerava uma pressão muito grande neles, assim, lidando com o dinheiro. Ah, eu não recebi, eu queria ter recebido, na avaliação subjetiva e tal. E aí, uma dessas pessoas era, era o dono da conta que tava recebendo todo o dinheiro. E aí, essa pessoa virou, falou, eu não vou dar mais minha conta não, se vira aí e tal, não vai ajudar você. Então, vocês criam uma conta nova, mas, pô, pelo amor de Deus, tira da minha conta aí, já tá dando problemas, o dinheiro, não tá tendo controle, sumiu o dinheiro e tal. Se não tivesse dinheiro, ia ser uma experiência mais prazerosa, mas tem dinheiro, tem gente, tinha gente que sabia lidar, né, com o dinheiro, com o dinheiro de que não. Porque é um experimento, né, imagina você criar uma sociedade e falar, olha, o dinheiro que vocês vão receber aqui, vão ser de acordo com o que vocês fazem e o que os outros percebem que vocês fazem. Então, a avaliação, ela vai ser do outro, não sua. Não é pela quantidade de horas que você tá aqui ajudando as pessoas, é pelo que eles perceberam de valor que você faz. e a gente falava que não, não concordava com a avaliação dos outros ou com a distribuição e ia reclamar. E é bem complicado, eu vi ele explicando como funciona uma organização, como não tem um centro e todo mundo tem que decidir, não tem uma decisão, eu fiquei pensando, realmente, é bem complicado. É bem disruptivo, né, eu fiquei morrendo de vontade de trabalhar num lugar como ele falou, assim, porque a grande, o que eu vi, assim, o mais bacana era, né, que você podia olhar pro horizonte e trabalhar do seu jeito, da sua forma e ninguém, e não tinha realmente ninguém pra avaliar, ninguém pra quem você pedir permissão. Quando, eu achei até que, quando eu fui a primeira vez, acho que foi depois de tudo isso, eu fui conhecida em dezembro, então ele tinha uma, tava tendo uma proposta, depois eu falei com o Ivan, ele falou que não tem mais nem a casa, que ele tava alugando uma casa, e eu fiquei morrendo de vontade, realmente, de participar pra entender a dinâmica, né, de como funciona, ele explicou, eu não sei se ele vai voltar com isso novamente, mas eu acho que, realmente, eu olho, vendo, assim, o que mais foi legal pra vocês foi essa experiência, né, de como funciona, e até o Rodrigo falou do ego, de cada um, eu já pensei na hora, assim, como é que será, né, porque na dinâmica de trabalho, a gente já tem que lidar com isso, né, e ele faz, tem toda essa organização pra quebrar isso, né, pra que as pessoas sejam mais livres, né, é bem interessante isso mesmo. e eu acho que é mais ou menos isso que a gente tá fazendo isso aqui, eu sinto isso, mas a diferença, ó, por exemplo, eu nem fiquei sabendo, eu participava, mas nem fiquei sabendo que tinha algo, nem sabia de nada disso, pra você ter uma ideia, eu acho que do jeito que eu participava, acabava perdendo um monte de coisa, aquela coisa, eu nem fiquei sabendo que o negócio tava desgringolando, olha só, e quando eu vi, já era, mas eu acho que a diferença é que eu sinto, assim, que o Vinícius, ele acolhe essas, essas, você vê, a gente tá aqui discutindo isso, e o Vinícius abriu esse espaço, foi você que começou, né, Vinícius, não dá pra dizer que não foi, mas você, não se coloca como uma pessoa que tá puxando as outras, eu sinto isso, no sentido, eu vou levar vocês pra um caminho, eu vou dar a mão e vou lá, vou puxando todo mundo, eu acho que essa foi a grande, a grande, o que deu errado, entende? Porque aqui, realmente, eu sinto que não tem ninguém andando na frente e que as dúvidas, elas são bem acolhidas e nós, como seres humanos, temos nossas imperfeições e dúvidas e se a gente não olhar isso e a gente não perceber isso, a gente vai querer ir muito rápido ou alguma coisa vai dar errado. Por isso que eu sinto que aqui a coisa vai indo como tem que ir, vai acontecendo como tem que acontecer, não tem realmente uma coisa pré-determinada e, às vezes, a ansiedade que tinha-se ali de fazer uma coisa muito diferente acabou que não deu, entendeu? Eu acho que foi mais ou menos, eu vejo mais ou menos assim. E aí, as pessoas que, por exemplo, eu chegava ali, Diane, que não estava ainda sabendo, não tinha muito espaço, você tinha que pegar a coisa correndo, tinha que sair correndo atrás do bonde que estava não se acolhia essas dúvidas, eu acho, entende? eu acho que é por isso que a coisa quebrou. Eu acho. Mas, na verdade, não quebrou, ele foi feito para um dia e isso aconteceu. Mas, a gente cria, cada um de nós cria uma expectativa, começa a acreditar no que está fazendo tanto e acreditar nas pessoas que estão junto com você que você acha que aquela ideia vai dar certo ali no percurso. Então, se alguma coisa desanda, você fala, ué, o que aconteceu? Mas, mas esse desandar que a gente fala era para acontecer. Em nenhum momento alguém falou para essa pessoa que eu falei que era possuidor da conta, não tinha nenhuma regra, nenhum contrato, nada que ela não podia falar, a conta é minha, eu vou tirar as contribuições e vocês, quem quiser agora que tome conta. Ninguém, não tinha nada nem pedindo. Isso seria uma sociedade que eu acho meio que ideal, assim, de você não só de você saber tomar as escolhas de o que você faz, de convivência e tal, mas de você selecionar o que daquela quantidade de informação que você está recebendo você quer para a sua vida e fazer só o que você tem vontade ali também e sempre estar criando coisas novas que melhorem a sua vida, a vida dos outros, mas, claro, as pessoas precisam se remunerar. Então, por isso que o mundo não é assim, né? É, mas, por exemplo, se a gente precisava se preocupar com dinheiro, imagina, a gente ia viver de empreendência, assim, experimentando coisas, fazendo o que a gente quer. É, mas, por exemplo, essa pessoa falou isso para algumas, né? Não, foi uma interação, quem quisesse participar, participava. Foi no call work, eu acho, foi aberto. Eu não vi essa interação acontecer, eu nem fui, eu não sei. Eu vou te mandar, eu vou achar ela no YouTube. Tá bom. Cara, não acredito, Fabrício, não vai procurar isso aí. Eu vou procurar mesmo. Tá, já passou. Mas era uma interação de um grupo em particular, né? Não, porque a Maia tem curiosidade de saber, por isso que eu... É, eu tive que saber. É até divertido, eu tô rindo aqui, é divertido, porque... É divertido, você vê aquilo que tava sendo criado ali, é interessante. É, uma coisa legal pra gente, a gente fazer uma reflexão, galera, é o seguinte, toda a minha crítica, eu conheço o Oswaldo há muitos anos, eu posso dizer que conheço o Oswaldo há mais de 10 anos, praticamente. Mas, todo o meu atrito, meu ruído com o Oswaldo, é que todo o meu desenho da jornada que eu venho fazendo é baseado no convívio, não na coexistência, no convívio. É baseado, literalmente, na interação e no surgimento por entre, nesses convívio, nessas configurações de convívio, de narrativas, né? Nesse peer-to-peer, nesse P2P fractalizado, aberto, distribuído e orgânico. E todas as investigações que eu faço, nesse sentido, nas explorações, elas são sempre, de fato, abertas, elas não geram de nenhuma forma nenhum tipo de centro, né? Porque elas são plenamente apropriáveis por toda e qualquer pessoa, né? E eu vou dizer pra você, pra que isso aconteça, exige uma carga de energia muito grande que você tem que jogar em cima disso. Correto? Porque existe todo um movimento, olha só, um refluxo, a parada seria essa, existe todo um refluxo querendo te categorizar, querendo te colocar numa caixa, né? Ou querendo te colocar no altar, né? Existe toda uma dinâmica pra gerar persona, né? Ou seja, então, toda a minha dinâmica foi sempre pra gerar essa coisa do comum, né? Do que o humano habita entre a gente, né? Nesse sentido, a dinâmica do Oswaldo sempre foi muito mais organizacional do que orgânica. A jornada dele sempre foi pra rever a questão da questão de como você pode repensar, né? Disruptivamente o organizacional do que propriamente lidar com o orgânico. e toda a minha jornada é baseada na impede a ludicidade, impede a impermanência, as reconfigurações, né? Do orgânico, né? Do que está aberto. E eu vou dizer pra vocês, como alguém que já investiga e está ligado a clusters, né? De ciências abertas, ligados à ciência do comum, ligado à ciência paradigma P2P, né? Enfim, eu não vejo muitas coisas nesse sentido acontecendo de investigação, entendeu, Fabrício? E Rodrigo, e Lidiane. Eu percebo mais as pessoas querendo dar vida a nova institucionalidade. Novas institucionalidades baseado no paradigma organizacional. Ainda querendo ressignificar as instituições desse paradigma organizacional. Quais são as instituições? O Estado, o mercado, as empresas, correto? O mercado de trabalho, e vai por diante. Existe todo um devir ligado a isso, né? E detalhe, no meu entendimento, na minha perspectiva, todas as explorações que estão existindo nesse sentido fazem parte também dessa complexa mudança que nós estamos vivendo, de paradigmas, não de paradigma, de paradigmas, né? Mas que, aos meus olhos, para a minha curiosidade, pouco ou nada interessa. Evidente que eu sou curioso, entendeu, gente? Evidente que eu acompanhei de perto toda essa dinâmica do Oswaldo, até porque eu sou amigo dele há bastante tempo, correto? Com mais proximidade, menos proximidade, e vai por diante. Faço o mesmo com Augusto e Franco, faço o mesmo com muitas outras pessoas que têm devires diferentes, né? Agora, o meu tesão mesmo está ligado a entender o quanto esse humano, a plasticidade desse humano, desse orgânico, no mundo cada vez mais interconectivo e interativo com suas potências, consegue redefinir outras, gerar outros imaginários, dar vida a outros mundos sociais, a outros cosmos sociais, por entre as pessoas. Então, toda a dinâmica da cripto jornada é completamente aberta para ser apropriada e para ser cocriada de outras formas por toda e qualquer pessoa. Não gera nenhum tipo de centralidade. Talvez seja por isso que a Maia está com essa impressão. não é, Maia? Eu acho que é um pouco por aí. Agora, o que eu queria apenas jogar um pouquinho mais de foco é o seguinte, por exemplo, você falou, Fabrício, do dinheiro. Dinheiro na sociedade, como ela ainda é, nas condições da sociedade, ela é sinônimo de acúmulo e poder. Correto? O dinheiro, ele está impregnado por esse, a moeda fiduciária nacional, real, dólar, euro, enfim, ele está impregnado com esse conceito de acúmulo e de poder. Correto? Todo desafio nessa criptomoedas no que diz respeito às criptomoedas, é justamente para entender que a tecnologia do blockchain, como ela já nasce, já é distribuída por natureza, correto? Você pode ressignificar o entendimento de dinheiro como alguma coisa distribuída e para gerar abundância. Percebem? isso é uma coisa muito diferente de tudo que nós estamos acostumados. E na experiência da laboriosa não houve a oportunidade de fazer esse tipo de exploração, correto? Talvez seja por isso e pelo fato de que a laboriosa teve como etos ressignificar a questão organizacional, e não propriamente orgânica, que aí você mistura junto com o dinheiro e junto com essa história do ego que vocês colocaram fica realmente complicado. Mas como bem disse o Fabrício, é um experimento que ainda está aí. A proposta dele ainda está aí para ser apropriado e ressignificado de outras formas, correto? Isso tem uma validade enorme, gigantesca no meu entendimento. E detalhe, então, por exemplo, amanhã a gente vai fazer o encontro à noite, que vai ser o terceiro encontro virtual, de uma criptotrilha em especial, Lidiane, que é a criptotrilha da gente fazer um co-desenho e a emissão de uma criptomoeda ligada à animação da estação experimental chamada E2C, E2LATUS COIN. E por que é legal? Por que está sendo fantástico a gente fazer isso? Porque uma das coisas, um dos meus pontos, sabe, Fabrício, um dos meus pontos críticos que eu via nas conversas tendo com o Oswaldo, era, Oswaldo, bacana demais o criptotransfer. Muito legal. O único problema é que ele tem um rito organizacional e tem um rito institucional. Até porque, para ele começar, ele teve investidores, não teve? 36 investidores. Cadê aí as conversas, as narrativas, cadê o orgânico disso que gera o capital social? Então, esse sempre foi o meu ponto com ele. Eu falo assim, e ele falava, não, cara, e você não vai emitir, eu vou emitir uma criptomoeda, mas não, vocês sabem, emitir, quer dizer, nem todo mundo sabe, mas emitir uma criptomoeda, basta chegar no, o André sabe como eu estou falando, é fácil, você faz isso em microsegundos, você emite rapidamente. Não adianta nada emitir uma criptomoeda se essa criptomoeda não tem por trás dela uma trama de conversas, uma trama de apropriação, capital social, porque aí não faz sentido nenhum. Eu entendo que não faz sentido nenhum. O próprio Bitcoin começou assim, com trama de conversas e capital social. Depois é que geraram o mercado, gerou-se o mercado de Bitcoin, que já é uma outra história. Então, amanhã, estão todos amanhã convidadíssimos, para quem puder, obviamente, vai ser uma horinha, vamos ver se a gente vai conseguir fazer uma horinha, vai ser mais que uma horinha, mas enfim, de sete às oito, para a gente fazer o terceiro encontro para conversar um pouco de como tem sido as explorações no que tange ao co-desenho e a futura emissão da E2C. Correto, galera? Então, com isso, se vocês me permitem, vamos dar para encerrado hoje aqui, de uma forma maravilhosa, adorei ouvir cada um de vocês aqui, adorei mesmo, gostei mesmo. E vou dizer mais, é engraçado, o André, nos primeiros encontros que a gente estava fazendo aqui no jornal, ele ficava muito quietinho na dele, falava uma coisa ou outra, boa parra, agora, rapaz, o homem está que está. A mesma coisa que, a mesma coisa que está acontecendo também com o Rodrigo, o Rodrigo também veio meio em medicina, dele ali, com a dona dele, daqui a pouco já está colocando. Eu acho isso sensacional, porque é o que a Maia falou, dar espaço para o que há de humano poder se manifestar. E nós somos bichos, nós somos bichos arredios, no que diz respeito, é um estranho, a gente precisa primeiro entender mais ou menos, se sentir um pouquinho confortável para chegar lá e fazer, colocar a sua pegada na história. Então, é um pouco por aí. Galera, foi maravilhoso, realmente maravilhoso. Grande beijo, super à vontade, quem quiser fazer algum post sobre isso, pode fazer, fica à vontade. Eu estava fazendo, vocês perceberam que eu estava fazendo um monte de post, eu vou continuar fazendo esses post. Quando me dá tesão, eu faço, quando não me dá, não dá, enfim. Eu vou continuar botando os links, isso é da minha pessoa, mas quem quiser também fazer, fica à vontade. Pode usar a estação, usa a sua própria timeline, faz da forma como você quiser. Deixe que você use a hashtag, compartilhe, está ótimo, está show de bola. Beijo no coração de todo mundo, galera. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Beijos, beijos. Beijinho, valeu, gente. Até mais. Tchau. Tchau.